Fala pessoal, beleza? Novamente voltando aqui com a NexoCast episódio 4, mas antes de começar a falar do episódio, sobre qual tema que é, você deve estar vendo aí na descrição da arte do tema e tudo mais, mas eu quero falar sobre alguns comentários aí que rolou do tema anterior, que foi sobre a E3, né? A grande E3 aí, que pro Ramon é uma merda e pra outros aí é mais ou menos, mas pra quem comentou, né? Temos aí o estúdio Massan, falou que a E3 é muito importante e muito esperada, uma vitrine de quem vem por aí para os fanáticos jogadores como eu, entre parênteses, ótimo vídeo. Salve meu amigo Wesley, rapaziada, aí saca bem de assunto, hein? Sou autoridade, acho que o podcast, tamo junto, mano. Fator X, coluna excelente da NexoCast, a E3 está aparecendo demais também, parabéns pelo vídeo, pelo conteúdo, grande abraço. Senhor e senhora nerd, olá meus amigos, adoramos um podcast, parabéns pelas informações. Batatinha PC Gamer, eu não assisti a E3 porque estava gravando e editando vídeos do meu canal nos dias, esse podcast foi muito informativo a respeito de tudo que perdi. Perdeu muita coisa não, hein, Batatinha? Mas, é isso, é algum dos comentários aí que rolou do último podcast, mas quero apresentar para vocês, quem vai estar participando desse podcast aí. Primeiro, quero apresentar o Big Fats. E aí, galera, vamos falar desse tema que é bem legal e que eu vou me irritar de novo também. Lúcio? Oi, boa noite, vamos falar das adaptações e tem bastante coisa aí, hein? Vamos descer mais o pau do que na E3. Grande Wally. Salve, salve, galera, aqui é o Wally, a gente vai falar sobre esse tema que é polêmico, mas que é um tema muito importante para o nosso público geek, né, que são as adaptações e o quanto a gente quer que isso dê certo, mas acaba se decepcionando. Wagner? E aí, galera, eu sou o Wagner e o Chow Not Pass. É isso, pessoal. O Alisson já deu a deixa do qual é o tema, a gente vai falar sobre adaptações. O que é adaptações? Nada mais é do que quadrinho que virou filme, quadrinho que virou game, game que virou filme, nessa balaia de gato toda aí que acontece aí no mundo geek, onde tem muitas adaptações de quadrinhos, muitas adaptações de games, muitas adaptações de games para série ou filme. A gente vai falar um pouco sobre isso, o que a gente conviveu, o que a gente viu durante todo esse tempo aí, porque adaptações não é de hoje, hoje tem muitos tipos de adaptações, mas só que antigamente já tinha adaptações de games, principalmente, e é o que a gente vai falar hoje, né? Então, espero que vocês gostem do que vai rolar nesse podcast aí, a NescoCast, episódio 4. Mas, já começando aqui, é... Bem, adaptações, uma das grandes adaptações aí, meus amigos aqui vai lembrar muito bem, que faz parte aí da infância, para quem pagava 50 centavos meia hora numa videolocadora, alguma coisa do tipo assim, para jogar um game, jogou muito, que é Street Fighter. Street Fighter foi uma das primeiras adaptações de games para filme, que teve até um grande ator aí, Jean-Claude Van Damme, interpretando o Guile, o Guile, o grande Guile, que para todo mundo falava Alec Fu, né? Alec Fu, aquele poder, ou... Não era Alec Fu, é... Outro que deu, não, hein? Não é assim, mas para mim era Alec Fu, eu não entendi a porra do inglês naquele tempo, era Alec Fu, Alec Fu. Isso não funcionava muito bem, né? Não é você dessa, que era para todo mundo, era Alec Fu, isso daí. Alec Fu, não era, Alisson, não era. Não era, Alec Fu. Coloca no comentário, coloca no comentário, coloca no comentário, como que você achava que era? Coloca aí, coloca no comentário. Escreve para a gente. Os caras fizeram um filme do Street Fighter, cara, e ficou... Mano, para mim, muita gente queria ir com o filme, mas eu gostava do filme, porque era um jogo que eu gostava muito, já gosto até hoje, mas... Quando criança a gente gostava. Mas o dia com a Van Damme interpretando o Guile, ficou demais, velho, ficou muito... Você não vai falar do Erron da Câmera Man, não, né? Mas, não, a Chun-Li, a Chun-Li, hoje, a atriz que fez a Chun-Li, eu não lembro o nome da atriz, ela fez várias séries aí, atualmente, ela tem feito a série do Agents of S.H.I.L.D., ela fez a série do Mandaloriano, é, é, e é uma atriz bem conhecida, e ela fez a Chun-Li nesse filme do Street Fighter. Mas eu quero saber dos meus amigos que estão aqui no AnexoCast, o que eles acham desse filme, assim, é, primeiro filme, vai falar de vários outros filmes, tá, galera? É, primeiro filme aí, a gente vai comentar um pouquinho, é do Street Fighter, versão filme, eu quero saber do Lúcio sobre esse filme, o que ele achou desse filme quando ele assistiu. Então, no tempo aí, eu achei muito louco, pois aí eu gostava aí do jogo e os personagens. Aí, mesmo assim, que a história aí não era com o Ken, o Ryu, aí sim, mas aí até que a adaptação ficou animada, aí você, você assiste e a gente, daí você se diverte. Mesmo a história aí, não, não tem, assim, tipo, tipo, os protagonistas, Ken e Ryu aí na história, pelo menos, aí dá pra entreter legalzinho, assim, mas mente aberta, lógico, né? E você, Wagner, o que você acha desse filme? Você assistiu o filme? Não, é claro, né, mas o problema é que eu acho que, assim, desde que o Lúcio falou, é talvez o pior problema, porque, tipo, o Ryu e o Ken, que são os principais da série, um tá depois da gripe e o outro nunca nem comendo nada, parece que os dois tão super magro, né? Isso sem falar do Sagat, o coitado do Sagat lá, que podia pedir uma pizza pra engordar um pouco. Mas tem um detalhe, e o Dawson? Você lembra do Dawson? Não, então... E o Blanca? Você lembra do Blanca, que era o Blanca no filme? Não, é aquela... E os caras sempre acabando com o Brasil, os caras é foda. Não, mas é, os caras acabaram com os japoneses, os caras acabaram com os chineses, e o único que ficou legal foi o americano, né? Meio que, tipo, meio óbvio isso, né? Mas sei lá, eu acho que é igual o Lucio falou, em adaptação você tem que ir com a mente aberta, né? Eles vão mudar alguma coisa, é outra? Agora é a questão, né? Tipo, o que é essencial pra uma adaptação ser fiel? Os caras mudaram o principal da adaptação, então, o que você considera, né? Aí que é complicado, né? Então, mas assim... Ah, o Ryu como o Zé Linguinho lá, o... Aí é foda, né? Então, mas... Pensando bem, assim, alguns autores combinou com o papel. Eu, pra mim, eu achei isso. Por exemplo, o... O Zangief, eu gostei do ator que fez o Zangief. Combinou com o Zangief, velho. Ficou muito legal ele como Zangief. Até o Jean-Claude Vodame, como o Gaio, até que combinou o papel pra ele, né? Mas o Ryu... Ele era... O nome da série é o Ryu, e o Ryu ficou horrível. Não, o Ryu e o Ken ficou uma bosta. Olha que eu sou fã do Ken, velho. Eu sou fã do Ken, e o Ken ficou uma bosta. Eles enfrentando o Zangief. O Zangief combinou, até, mais ou menos, mas... A Kami, por exemplo. A Kami, você gostou da Kami? A atriz que foi da Kami? É muito foda, mano. É muito foda. Sim. Mas eu quero saber o que o Alisson achou desse filme aí, na época que ele assistiu. Bom, é o seguinte. Eu concordo com o Wagner. É um filme americano. Então você tem que entender que, assim, os caras não iam pegar Ryu e Ken e colocar como protagonistas. Os caras iam colocar um personagem do jogo que representa a nação deles, que é o Gaio. Todo mundo sabe que os americanos, eles têm esse patriotismo, esse amor pelos seus exércitos, seus soldados e tudo mais, os veteranos, são muito... Então eles têm essa cultura deles, então eles, obviamente, iam colocar o Diploma Van Damme pra fazer o Gaio, e o Gaio ia ser o principal do filme. Isso é fato. Não tinha como fugir disso. E eu concordo com Wesley. Caiu bem o personagem pro Van Damme, ficou da hora. O Van Damme representando o Gaio ali e tudo mais. Mas, se você pensar bem, na história de Street Fighter, o Ken também é americano. Ele luta uma luta japonesa, ele é parceiro do Ryu, já treinou com o Ryu e tudo mais, mas ele é americano. Inclusive, no desenho, o Ryu vem visitar ele na América, tá ligado? E é foda pra caralho. Então, assim, escape pros caras fazerem, tinha. Só que os caras queriam, porque queriam evidenciar o Gaio, isso é fato. Mas, assim, é que nem o Luiz falou, o filme, ele te diverte, é bem divertido, é bem engraçado algumas coisas. Tem uma trama interessante. Os personagens são bem característicos, então você olha o personagem, você já sabe quem ele é, mesmo antes dele se identificar e tudo mais, você bate o olho, você já... É um estereótipo, é, mas pelo menos você reconhece os personagens. Os caras conseguiram trazer um... Eles conseguiram trazer, como é que eu vou dizer, essa vibe do Street Fighter, tá ligado? Você sente que realmente é um filme de Street Fighter. Você não sente que, tipo, ah, acabaram com o jogo, tipo, estão fazendo os bagulhos nada a ver e tal. Você não sente, e aí já... Vou dar uma pinetada aqui, porque o Ed vai gostar. Você não sente nesse filme a mesma coisa que você sentiu assistindo Dragon Ball Revolution. É isso. Não, mas o que o Alex falou é verdade. Na época que lançou o filme, foi bem na época que a gente, pra jogar esses jogos, a gente tinha que pagar 50 centavos meia hora. É isso. É isso mesmo. Então, eu lembro, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não assisti nem... Tipo, eu assisti na casa do meu primo, que mora no interior de São Paulo, em Limeira. Ele alugou a fita, e eu falei, cara, é Street Fighter? Eu nem sabia que tinha um filme. E a gente não sabia que tinha um filme, porque não tinha trailer, não tinha essas coisas que hoje a internet mostra. Ah, vai ter filme disso, vai ter... A gente só sabia que tinha filme novo se a gente fosse no cinema e tivesse o trailer do filme lá. Ou um cartaz de alguma coisa, mas não tinha como saber que ia ter um filme. É isso mesmo. Dá uma pausa aqui. Vocês estão ouvindo o som ali de fundo? Eu vou cortar isso na edição, mas vocês estão ouvindo o som de fundo ali? Não. Pessoal... Porque o pessoal começou uma fogueira de som de fundo lá. Pessoal... Não. Eu não estou ouvindo nada. Ninguém está ouvindo suas vizinhas. Só você está se incomodando com suas vizinhas. Eu não estou ouvindo não, vai. E essa parte vai ter que cortar toda, tá? Essa parte inteira aqui, tá? Ah, tem sim. É que eu não estou ouvindo. Não sei se está saindo som. Olha, eu vou te dar um conselho. Se a gente estiver ouvindo algum som estranho aí... A gente vai avisar. É, que eu não queria interromper a... Tipo... Mas interrompeu! Mas você interrompeu! Eu não falei, não. Mas você interrompeu. Pô, fala aí pelo WhatsApp, cara. Mas não precisa acabar com a gravação. Você interrompeu e eu recomendo até nem cortar essa parte. Dessa parte, só para o pessoal ver que o negócio não é fácil. Dessa parte. Sabe por quê? Porque o que tem pessoal citado o feedback para mim é essas partes que a gente grava e acaba dando bosta na gravação. E tipo, deixa um pouquinho ali o pessoal, sabe? Você deixa. O pessoal vai e comenta, né? Bom. Mas enfim. Caramba, os caras são amador pra caramba. Não, mano. Mas amadorismo é bom. É, amadorismo é muito bom. É bom, o pessoal vê caralho. Os caras é gente como a gente, sabe? É, amadorismo é muito bom. É, tipo, traz mais identificação. Exatamente. É, traz mais identificação. Porque aí o pessoal fala assim, ah, pô, posso começar. Não, não, pessoal. Tirando o que o Wagner achou que a gente estava escutando o pessoal escutando funk lá na casa dele. Não é funk, não. Não é o Wagner. É os vizinhos dele que gostam. Defende a honra do garoto. É, defender a honra. Não, vai. Na época, pra assistir Street Fighter, não tinha trailer pra gente ver, só se fosse um cinema. Pra vocês terem noção, eu mesmo só fui no cinema pra assistir. Primeira vez que fui no cinema foi assistir Homem-Aranha... Não, não. Minto. Rei Leão 1. O Rei Leão. Primeiro filme do Rei Leão na cidade que a gente mora. Mas até então, essas outras coisas aí, eu não sabia que ia ter filme de Street Fighter ou outro tema que a gente vai comentar aqui, que é Mortal Kombat também, que era o grande rival da Capcom aí, né, em jogos de luta, que era até gostoso essa rivalidade dos dois aí, de tipo, cara, o melhor jogo de luta, cada um tinha a sua peculiaridade, mas a gente não tinha esse acesso. Então, a gente via ou na TV aberta, o filme quando fosse lançar, ou alugar a fita numa locadora. Mas, faltou o Ramon dizer o que ele acha do filme aí do Street Fighter 2. Peter, 1, 2. Eu falo 2, porque eu só joguei o 2, o 1, nem joguei. Ramon? Ramon? Morreu. Morreu. Eu não morri. Oi, oi, eu não morri. Responde, amigo. Bom, é sério. Vocês estão me escutando agora? Agora. Ah, beleza. Cara, eu assisti quando criança esse filme, então, quando é criança, você assiste, gosta, você quer viver do filme. Depois que eu fui assistir, eu assisti até esses dias, o Mortal Kombat, a aniquilação. E aí, você vê que é tosco. Mas, é legal. Eu acho que combinou, sim, o Jean-Claude, andando com o Gal, eu concordo com todo mundo. E a, eu, a, que combinou mais, assim, foi a Chun-Li. Eu acho que a, a Minna Wen, acho que é, esse é o nome da atriz, eu lembrei dela do nada. Ela combinou muito. se fizesse um, uma adaptação de Street Fighter agora, eu acho que chamar a Minna Wen, seria uma boa pra interpretar a Chun-Li ainda. Tipo, teria que mudar algumas coisas, porque a Maria dos Atores, alguns morreram, outros ficaram velhos, não vai dar mais liga. Mas, eu... Mas, você sabe, mas, você sabe, Almon, que fizeram um filme da sua, da Chun-Li? Sabia disso? Eu, sabia, eu já assisti. Só que fiz a conta da atriz. E é com a, aquela atriz que fez a Lana Lang da série Smallville. Uhum. E ela é japonesa, ela não é chinesa. É japonesa. É ruim, cara. Nossa, foi muito ruim. Esse filme foi ruim. E esse filme foi... E esse filme... Porque eu vou ser bem sincero com vocês, a atriz é bonita. A atriz fez a Lana Lang, puta que pariu. Nossa. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita mesmo. Ah, mas ela é... E não... Quer dizer, né? Não combinou muito também. Tipo, se tivesse com a Minna Wen, seria bem mais real. Porque a Minna Wen é chinesa. E a Chun-Li é chinesa. Então, é... Daria, liga. Mas aí coloca uma japonesa pra interpretar. Nada a ver, mano. Esse filme foi muito ruim. É porque também nesse tempo aí, eu achei que o pessoal também nem se preocupava muito do tipo assim, em pegar um personagem bem característico. É bem... Característico. Característico. Que tem a cara mesmo. Aí os caras pegam alguém mais ou menos, assim, põem a roupa, assim, pra poder passar naquele tempo. Que era só como o pessoal não tinha muito... Muitas referências de filme naquele tempo aí. Daí eles pegavam mais ou menos uma pessoa parecida e colocavam assim e com uniforme. Hoje em dia aí que a gente é mais crítico, que é o pessoal... Que é o personagem mais igual, mas essas coisas. Mas no tempo aí o cara... Aí o personagem era magro, os caras colocavam gordo. Daí ele passava e a gente achava legal até. Verdade. Valeu, Lúcio. Você me fez até lembrar de uma adaptação que eu vou falar lá na frente. Vou esperar o pessoal falar e... Não tem por onde. Estou aqui pra isso. Olha. Ó, vai passando de Street Fighter, né? Não, mas espera aí. Vamos... Não... E só pra fechar esse tema aí, aí o... No filme, aí o Gaio é o principal por causa aí que no anime o Kay e o Hill levam um pau dele. Daí ele tomou o lugar de principal no filme. Caraca, é verdade. Só pra termo de referência. Caraca, é a teoria que falam por aí. Não sei se é verdade. Ele acabou de criar essa teoria. Mano, você... Você pesquisou isso, né, Lúcio? Não, aí eu lembrei agora. Eu lembrei agora, nem... Então, mas outro filme que é a adaptação de um game... Assim, eu gostei do primeiro filme. O segundo também gostei, porque a gente... Naquela... Hoje, o pessoal critica muito fácil os filmes tais, mas naquele tempo quando a gente viu um filme relacionado a um game, que é o que eu vou falar agora, que é Mortal Kombat. Mortal Kombat fez um... Pra mim, o ator que fez o Liu Kang é perfeito. Combinou com o Liu Kang, né? Pra mim. Combinou bastante. Não, ele combinou. Ele combinou. O ator que fez no primeiro filme o Shang Tsung combinou pra mim também. Achei legal o ator que fez o Shang Tsung. O... O primeiro filme eu não gostei tanto. O Johnny Cage também. O Johnny Cage ficou excepcional. Dá uma opinião, cara. É difícil você falar um ator que não combinou, velho. Combinou. A Sony, o Jax. A Sony, o Jax. Todos eles combinavam. O Raiden ficou foda. O Kitana, né? A Kitana ficou da hora também. O Raiden, o Shao Kahn. Mano, o que é engraçado o nome Kitana é que eu sempre... Mano, eu sempre que ele... Quando eu vejo o nome dela eu lembro de a Quintana mesmo. Só a Kitana. Vender fruta, verdura. Meu Deus. Toda vez que eu vejo o nome essa Kitana puta vinha o nome dela. Vinha a... Lembrança disso e disso daí, mano. De Quintana. A... Eu acho que a única atriz que não combinou tanto assim isso eu tô falando pelo... Pelo segundo filme. Pelo Aniquilação. Eu acho que foi o da Jade. Sim. A Jade eu acho que não combinou muito. Não combinou muito. Eu comparto. Eu comparto. Isso aí... Mano, o que eu gostei da Aniquilação foi o Sarex. Mano, puta que pariu, sabe? Foi muito foda. Nossa, aquele Sarex foi um foda. Verdade. O que eu mais amei da Aniquilação foi o Nightwolf, velho. O Nightwolf ficou muito foda. O Nightwolf, mano. Ficou muito top, velho. E, mano, eu vou ser sincero. Esse é um filme que eu assisti umas três vezes, velho. Eu assisti umas três vezes. Ah, eu não perdi as contas de coisas que você já fez. Mano, o filme é muito bom, cara. É muito bom. Eu assisto até hoje e falo Cara, eu não consigo encontrar erro nesse filme. Esse filme é muito da hora. E olha que é de todos, tipo assim, dos dois que teve, porque vai ter um terceiro, eu já tenho um terceiro agora, eu não sei. Não, lançou um filme do Mortal Kombat que eu não assisti ainda. Confesso que eu não assisti. Eu podia ter assistido pra poder comentar sobre ele nessa série. Eu não assisti também. Esse podcast aqui. Também não assisti, não. Não assisti. Nem sabia que existia. Vocês também falaram agora. Não, lançou um novo filme. Lançou um novo filme do Mortal Kombat. Lançou. Depois eu vou atrás. Depois eu vou atrás. Só que eu acho que como é de agora, né? Então, a chance de ter ficado ruim é muito grande. Pariu, mano. É muito grande. Não, eu vou tirar uma coisa. O ativismo do meu irmão é maravilhoso. Mano, eu vou tirar uma coisa aqui do meu coraçãozinho. Porque olha só. Por que será? que fizeram uma adaptação de Death Note. Eu já vou pular. Mano, ah não. Ah, eu sempre... Não, você quis levar polêmica, velho. Não, eu não quis levar polêmica. Não, eu não quis levar polêmica. Não, eu não quis levar polêmica agora. Não, não, cara. Me... Assim, eu preciso tirar esse filme. Eu tentei assistir. Quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, ah não, eu vou parar agora. Mano, olha a minha aula. Não, eu não sabia disso não, velho. É um filme, um filme. Olha só, esse filme... Mas você tá falando... Não, eu vou separar pro pessoal não entender. Adaptação Netflix. Isso, adapta isso. Adaptação Netflix. Live Action... Tudo é fio. Japonesa. É boa. Boa pra caralho. Não, a Live Action Japonesa é excelente. É a melhor. Maravilha. Pra mim, ficou melhor pra mim mesmo, inclusive. Não, ficou muito foda. Porque deram ênfase ao L, velho. Porra, velho. Exato. Não. Não, e aí, a Netflix fala assim, pode deixar. Eu vou fazer melhor. E aí, ela faz um filme americano de ficção científica. E bosta. Não, ficção científica não, pô. Respeita o sci-fi. Respeita o sci-fi, por favor. Aquilo ali é ficção do antia pra mim, aquilo ali. Aquilo pra mim. Ficção do antia. Natural. Chartonado é melhor que isso aí, pô. Mano, olha só. Eu nunca gostei de um filme... Tipo assim, não. Gostei de vários filmes da DC, mas, tipo assim, vem decepcionando já faz bastante tempo. E eu escolheria assistir... O cara fala assim, eu vou te torturar. Qual filme você quer assistir? Death Note. Adaptação da Netflix. Ou todos os filmes da DC, adaptação. Cara, ele daria ainda a escolha, pra mim ainda. Se ele quisesse me torturar, se ele escolhesse pra me torturar, ele colocaria esse filme, o Death Note, da adaptação da Netflix. Porque é horrível. É um filme chato e... É americano. É tipo, não tem nada japonês lá. Tem... O L é... Assim, desculpa. Vamos falar de um filme da hora? Vamos falar de um filme da hora? Não, vamos só falar de filme bom. Quem assistiu aqui? O Ramon acho que não assistiu. Quem assistiu aqui? Double Dragon. Double Dragon? Esse é da hora, hein? Tá bom, eu assisti. Assistiu, Ramon? Calma aí, eu vou tentar puxar ou não? Não, não vem buscar no Google, não, essa hora, não. Não, não tá conseguido. Não, não assistiu. Não, não assisti. Não assisti. Então você não assistiu. Não assisti. Não assisti. Não assisti. Mas eu vou pesquisar e assistir. Deve ser da hora. O que você achou do Double Dragon, Wagner? Não, Double Dragon é muito bom. Porque... Mano. O que eu acho que o mais legal do Double Dragon é que, tipo, ele tem bastante ação e tal, porque é o que o jogo era para poder resolver, né? Mas eu gostei do mundo que eles colocaram ali, né? Tipo... Um... Que eu conseguia até ver mais ou menos como que era o mundo dentro do jogo, mas não tinha muita informação. E aí, tipo... O filme conseguiu se aprofundar um pouco mais nisso. E eu achei muito legal essa parte. Nossa, esse filme é da Sessão da Tarde. Passou várias vezes. Passou várias vezes. O filme é top demais, né? Sabe? Muito bom esse filme. Eu sabia o jogo, o agrofilma. Não sabia que existia, não. Era ele e o filme do... Do Mario, lá. Ficava passando direto o filme dele e o do Mario. Do Mario é da hora. Do Mario é da hora. Que clássico. Que clássico. Nossa. Quem lembra aqui da série, da Sertaruga Ninja, live action? É muito foda. Era muito foda. Fizeram até crossover com Power Rangers e... Do... Do espaço. Sim. Eu lembro desse episódio. Foi épico. Foi épico. Cara, é muito doido. Foi épico, velho. Muito doido. E era da hora aquela Sertaruga Ninja. Tinha até uma Sertaruga Ninja que era feminina, né? Era mulher. Sim. Pessoal da personagem daquela Sertaruga Ninja. Mas era muito top. Mas era legal. Era muito top, cara. Nossa. Então, a gente tá falando de adaptações, mas adaptações que ficou muito top. Mano, essa live action do Tata Ninja ficou top demais, cara. Eu também acho. O novo agora ficou legal. Mas o antigo é muito mais da hora do que o novo. O novo que se se prender é a Megan Fox. Esse foi o maior erro na minha opinião. Esse foi o maior erro. Para mim, o filme decaiu aí. O que acabou com o filme foi isso. Eles tentaram pegar estrelismo da Megan Fox. E não é muito legal fazer isso. A gente pegando o gancho aqui de Megan Fox entra automaticamente em Transformers, né? É. Para quem não sabe, galera, é uma adaptação também. Claro que é. O Anucu é. Não, é porque tem gente que acha que o filme veio primeiro. Aí eu fico olhando. Meu Deus. Tá bom. Deixa pra lá, vai. Não vou nem discutir com esse cara. Sabe uma adaptação? Assim, adaptação, na verdade, né? Assim, que é uma bosta, né? Não sei se o Megan assistiu porque eu falei pra ele assistir, né? Mas ele não assistiu. Tekken. Ai, meu Deus. Você assistiu, o Megan? Sim. Fala o que você achou. Não, é muito ruim, mas uma coisa que... Ele tem que falar sobre a assunto, galera. Vocês têm a ideia? Vamos ver aqui, porque... Vamos ver aqui. Legal, senhor. Tio Dragon 9, do senhor. Tio Dragon 9 lá, minha mãe, que puta roubo. Tio Dragon 9? Tio Dragon 9 lá também. Apanhou, mas pelo menos... Não, você assistiu, filha da puta, só por causa do Dragon 9, mano. Só por causa do Dragon 9. Daí ele perdeu, daí eu desliguei. Aí o filho. Não, espera aí. Tinha o Dragon 9? Tinha, tinha. Tem, tem. Tem o Dragon 9, caralho. Filho do Tekken. Caraca, eu não percebi ele. E tinha Steve Careck. Puta, que o barril. Isso é verdade. É tão livre desse barril aí. Meu Deus, não acredito. É verdade. Estilo Caraca. Fala, Wagner. Sua resenha. Sua resenha. Me fala sua resenha sobre o filme. Na verdade, eu ia falar uma outra coisa, que eu acho que talvez possa... Como é que vai valer para qualquer filme que a gente vai falar aqui? Porque, tipo, adaptação, principalmente de jogo para... para filme, né? É muito difícil capturar o filme, a sensação do jogo. Ainda mais jogo de luta, jogo mais, tipo, de aventura e tal. Aí, eu acho que a questão é, tipo, se o filme vai se levar a sério ou não. Porque eu acho que o problema é quando o filme quer se levar a sério, sendo que não tem como o filme se levar a sério, sabe? Por exemplo, antigamente tem aquele filme B que o pessoal fazia um negócio puro e zoeira para se divertir, e, tipo, a diversão do filme era isso. Você sabia que não era um negócio bom, mas você ia lá para se divertir e rir do que estava acontecendo ali no negócio. E eu sinto falta disso, principalmente, em adaptação de jogo. Porque, por exemplo, uma adaptação de um Charter ou de um Dead of the Sun, você consegue fazer o negócio sério, porque é basicamente um filme o jogo lá, mas, tipo, o Mortal Kombat, Street Fighter, o Sonic, se você levar a sério o filme, você não vai ficar legal. Uma adaptação de Sonic ficou muito boa. vocês tocaram no assunto aqui, peraí. Quero falar, quero falar. Pode falar. Seguinte, primeiro, galera, eu queria dar um alerta para vocês que estão ouvindo esse episódio. Eu sei que já é um pouco tarde para dar esse alerta, mas, assim, a gente vai tentar evitar spoilers aqui, tá? Mas pode ser que aconteça um spoiler ou outro, então, eu recomendo a vocês e aí eu vou dar um trabalho para o nosso editor. A gente vai tentar colocar na descrição desse podcast quais foram as adaptações que a gente comentou aqui e aí seria bom você dar uma olhada na lista do que foi comentado para ver se você não quer tomar spoiler de alguma coisa ou outra. Porque, como eu disse, a gente vai tentar evitar os spoilers, mas a gente não pode garantir isso. Até porque pode ser que uma coisa para mim não seja spoiler, mas para outros seres e tudo mais. O spoiler tem uma linha tênue aí que a gente vai tentar respeitar, mas é difícil. Tá? Mas eu queria falar sobre o Sonic. Por quê? O Sonic tem um lugarzinho especial no meu coração porque foi a primeira vez que eu vi na história cinematográfica dessas adaptações a voz dos fãs fazerem uma diferença boa, positiva. Exatamente. O que ele quer falar agora? Sabe? E isso foi maravilhoso porque os caras lançaram o primeiro trailer do Sonic e a galera odiou. Mas a galera odiou, mas deu um rage tão gostoso na internet. Mas o design do Sonic, né? Sim, o design do Sonic ficou horrível. E aí a galera deu um rage tão forte na internet que os produtores tiveram que mudar, repaginar o Sonic e quando foi ao ar o filme, quando foi lançado ficou maravilhoso, cara. Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. E eu acho que isso vai ser um spoiler, mas assim... Não, não é spoiler, cara. Mas, cara, D.C. como o Robotnik como o Eggman sensacional. Sensacional. Eu poderia ter escolhido um ator melhor pra fazer o papel, cara. Ah, vai tomar no chupo. Vai, dá o rabo. Não, não, não. Não, não. Eu acho que não. O que você escolheria? Você escolheria quem? Eu escolhi o Jim Carrey. Eu falei, não daria pra escolher um ator melhor pra fazer do que o Jim Carrey. Não daria. Isso, não daria. Cara, eu entendi outra coisa que você falou. Não, não, não. Eu escolhi outro ator. Você falou isso, velho. Não, não. Eu falei assim, não daria pra escolher um ator melhor que ele. Ele interpretou muito bem, cara. Nossa. Ele ficou muito foda. O Jim Carrey, ele é foda, né, cara? Mas quando eu pensei Jim Carrey fazendo Robotnik, eu pensei, Robotnik, aquele cientista louco, meio bordão e tal. Mas, mano, não combina, velho. Você olha assim, não combina, tá ligado? Mas, mano, o Jim Carrey, ele tem algo mágico nele. Ele consegue, tá ligado? Fazer uns personagens que você acha que não dá pra ele fazer e ele faz. Ele faz muito bem feito. Ele gosta do que faz, né, cara? É. Ele gosta do que faz. O filme Mentiroso, ele mostrou isso. Máscara, Ace Ventura, o Mentiroso, o que mais? Até quando ele fez o Charada, ficou legal, mano. Sim, velho. Olha aí, vamos falar, entrou numa adaptação foda. Sim. Você entrou numa adaptação foda, vó. Que é o Batman eternamente, né? O Batman eternamente, sim. O Batman eternamente. É o que ele fica falando o velho direto. O que? E dá DC, ainda que é o que ele fica... É. Mas Batman eternamente? Não, mas eu amo DC. como o Charada, combinou excepcionalmente. Eu não gostei muito do ator que fez o Batman, vou ser bem sincero pra você. Mas o ator do Duas Caras, mano, que é... Esqueci o nome dele. É o que fez o meme Homem de Preto, né? Eu esqueci o nome dele também. Mas ficou bom também o... Duas Caras. Ficou muito bom o Duas Caras. Eu acho que os vilões foi bem mais trabalhado do que o próprio Batman nesse filme. O Batman não ficou tão bom. O Batman que tem o Coringa, mas aquele primeiro Coringa. Não aquele... Sim, com o Jack Nixon. Mano, que... Foda. Tem uma cena que eu adoro ver dele direto no YouTube. Vou ser bem sério pra você. Tem aquela cena que ele entra no museu, que todo mundo já tá apagado no museu, sabe? Uhum. Ele entra no museu e começa a quebrar as coisas do museu, tipo... Mano, que parou. É da hora. É da hora. Ele vai dar uma musiquinha. Ele fala pro capanga dele, assim... É... Esqueceu o nome do capanga dele. Ele fala alguma coisa, assim... Som, por favor. Tipo, mano... Ficou muito foda, mano. Uma coisa cômica, né? É a cara do Coringa fazer. É que fica o som. E pra época... Pra época... É foda, mano. Sim. Não, ficou muito foda. É foda, velho. Não tem discussão. Até mesmo o Batman... É o Forever, que tem o... O Arnold Schwarzenegger como o Mr. Freeze lá. Como o Mr. Freeze, é. Ele combinou o Arnold Schwarzenegger com o Mr. Freeze. Combinou, velho. Combinou. 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 Combinou demais, velho. Ficou top, mano. Esse cara pega um ator que tá fazendo baitas filmes na época que era... Terminador do Futuro. Terminador do Futuro. Principalmente Terminador do Futuro, né? Sim. E filme de guerra. E filme de guerra. Os cara pegou e colocou como vilão do filme, mano. Mano, desculpa, mas os cara foi audacioso colocar o cara como vilão de filme, velho. Sim, porque ele era várias telinhas na época. Então... Ele era um herói, mano. Ele se tornou um vilão. Foda. Foda demais, mano. O legal do universo Batman é que, assim, apesar dele ser um vilão, os vilões do universo Batman são fantásticos. Porque não são vilões simples, tá ligado? São vilões que você consegue entender a profundidade do vilão, tá ligado? E o porquê que ele faz o que faz, tá ligado? Então você fica naquele caralho. Será que no lugar dele eu faria diferente, tá ligado? Porque, tipo, mano, é muito foda essa profundidade dos personagens, principalmente os vilões do universo do Batman. Eu acho isso fantástico, assim. Mas aí eu quero fazer a pergunta, então. Vocês estão falando dos personagens e tudo? Pra uma adaptação ser legal, basta citar os personagens? Porque se for isso, a Liga das Jornas... Não, não. Nem pensar. Não, mas é o que a gente já tá falando. Se os personagens estão sendo legais ou não. A gente não tá analisando o filme, né? Então, mas, assim... A adaptação entra em vários sentidos Ou a história da adaptação Ou se o personagem combina ou não Com aquele herói Ou seja, tipo A Liga da Justiça Vamos entrar na Liga da Justiça, o atual Sem ser o Snack Snyder Que eu assisti É quatro horas de filme com essa porra aí Mas é muito bom, eu curti Eu curti o filme Mas A atriz que fez A Mulher Maravilha Combinou demais, a Gal Gadot Ficou muito top Ela combinou com o personagem Assim como o Momoa De Game of Thrones, o ator de Game of Thrones Combinou como O Arthur O Aquaman Só que a história é muito baixa É muito fria Mas o filme eu gostei Esse filme do Aquaman eu assisti com o Wagner Não, o Aquaman é bom Eu gostei do filme O filme ficou top O filme ficou muito bom Eu gostei do que Foi apresentado no filme Mas a Liga da Justiça não foi boa O sério dos Snack Snyder ficou bom A Liga da Justiça nada mais é do que o que? A DC desesperada Querer combater a Vigadores Ela não se preocupou em pensar o que? Ah, eu vou montar meu universo certinho Pra poder fazer um filme depois pros heróis É, ela queria competir Ela fez corrido Ela saiu de o Primeiro, já Batman vs Superman Já foi corrido Foi corrido aquilo Nossa O cara nem fala esse filme Eu sou um fã de Batman Mas o Insolosmente o ator que fez o Batman Eu não gostei, velho Sim Pra mim Responder a pergunta do Wagner Pra mim Uma adaptação Eu considero uma boa adaptação Quando ela consegue manter a essência Do que foi adaptado Se você conseguir manter a essência Do que você tá adaptando Você fez uma boa adaptação Exemplos que a gente citou aqui A gente já citou alguns Detective Pikachu Que eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente Mas Detective Pikachu pra mim Tá no top 1 Das melhores adaptações que eu já assisti Porque o cara conseguiu manter Toda a essência do jogo no filme E isso foi sensacional Então assim Quando você mantém a essência Daquilo que você tá adaptando Pra mim é uma boa adaptação A partir do momento que você Causa um estranhamento Você distorce um pouco A essência daquilo que você tá adaptando Você faz com que os fãs Olhem praquilo E não se identifiquem Com o que estão vendo Não sintam que estão vendo algo Relacionado àquilo que eles são fãs Você fez uma má adaptação Então não é só personagem Não é só cenário Não é só enredo Você precisa manter a essência Você precisa entender Qual é a essência daquilo que você tá adaptando E transferir isso pro filme Trazer isso pro filme Fazer com que as pessoas Quando estejam assistindo Sintam que estão assistindo algo Que realmente representa Aquilo que foi adaptado Se você conseguir fazer isso Pra mim você conseguiu fazer uma excelente adaptação Se você não conseguiu atingir isso Desculpa Mas sua adaptação Tá falada Escutou o Honor Bross Escutou o Honor Bross Escutou? Espero que você tenha escutado o Honor Bross Não, mas aí A próxima vez Pode falar Pode falar Pra fazer uma adaptação de um livro É até um pouco mais fácil Porque tem um enredo lá Você vai escolher o que você vai contar ali É uma história da seguida Por isso que, por exemplo Tem a animação A adaptação do Senhor dos Anéis Que até tem vários outros É de tudo Harry Potter é um dos filmes Que o pessoal mais gosta Porque é uma adaptação de livro Você vai fazer a adaptação de um jogo Você definir o que é a essência de um jogo É complicado O que é a essência do Street Fighter? O que é a essência do Mortal Kombat? O que é a essência do Double Dragon? Por exemplo Eu respondo pra você O que é a essência de Street Fighter? Pra mim, pelo menos Eu respondo O que é? A essência de Street Fighter Pra mim é Lutas de ruas Que são representadas por Personagens de várias nações E o primeiro filme conseguiu fazer isso Então? Pra mim conseguiu Quer dizer Conseguiu de uma forma divertida E engraçada Porque hoje em dia Né? Hoje em dia com o politicamente correto E tudo mais A galera vai meter o pau Porque tipo Tem muito Como é que eu vou dizer ali Muito xenofobismo ali Né? Tem muito estereótipo E tudo mais Mas Pra mim eles conseguiram Manter a essência Você consegue ver ali Quem tá representando o americano Quem tá representando o russo Quem tá representando o indiano Quem tá representando o japonês Você consegue ver Tem estereótipos Foi um pouco forçado Tem algumas coisas muito erradas ali Tem Mas pra mim a essência tá ali E eu acho um filme legal Bacana e divertido Tá ligado? Mas onde que tá a luta de rua ali no filme? Oi? Onde que tá a luta de rua no filme? Oxe Zang F contra a Honda, véi É a única Eles lutam em cima de um monte de uma maquete É rua, véi Tem luta de rua lá Tem aquela luta marcada no Rio Lá no Tipo na 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 Jaume Não vou dizer que esse fight foi tipo Foi uma Uma adaptação bem sucedida Foi uma adaptação boa na sua época Foi uma adaptação boa Tô dizendo que foi tipo Caralho Acertaram no bagulho Não tô dizendo que acertaram Errou em muita coisa Errou em muitas coisas Faltou realmente mais Street Fighter Mais lutas de rua ali Mais encontros do nada Tipo Se estranhar ali Comecei a lutar nos becos Nas ruas No metrô Nesses lugares assim Tá ligado? Faltou Eu sinto que faltou isso Mas É que eu falei Eles conseguiram pelo menos manter um pouco da essência Do que foi adaptado E isso pra mim já é um acerto Tá ligado? Tem filme que não consegue nem fazer isso O mínimo Que na minha opinião é isso Eles não conseguem fazer Sim Então pra mim é isso A minha opinião é essa Olha A minha opinião é a seguinte Eu queria que tivesse a Makoto dando um soco no ar sozinho Eu queria ver A Makoto dando uma sequência E no fim ela dando um soco no ar Do nada Sabe? Bom, aqui tá Makoto Pra quem não tem desfiada É o seguinte O Wagner é fã da Makoto E no Street Fighter 4 Ele dava uma sequência E emendava o Hollywood da Makoto No ar Acertava ninguém Não entendia por que ele dava aquele Hollywood Mas até hoje Ele dava a sequência dele pra descer O Hollywood no bar Só pra gente começar a rir Mas o Dan Também dá Dá soco no ar também Quem? Quem? O Dan Rosinha Ela também dá soco no ar Porque se ele dá soco no ar Porque se ele fazia uma puta sequência Ele podia dar um combo Magnífico Mas ele simplesmente quebrava o próprio combo dele E dando esse soco no ar do nada E a gente achava muito engraçado Mas é um soco no ar, Lúcio Não é pra acertar o cara É um soco profinho É, né? Ele fazia um soco no vácuo Do nada Pra ninguém, tá ligado? Ah tá Eu pensava que era um soco do Dan A Makoto deu um soco pra trás dela Eu nunca entendi aqui Verdade, mano E só no quatro Eu não fazia isso Porque no... No quatro No quatro No cinco Ela tem no cinco a Makoto? Não tem, não Não tem não Ainda bem, né? Pro Wagner Se tivesse no cinco Não, deixa lá no quatro Eu mato só Eu mato só Eu mato só Então tá bom Cara, uma adaptação legal também Qual que é a essência de Mortal Kombat? Pra mim O primeiro filme mostra a essência de Mortal Kombat Sim Que é um combate mortal Que acontece eventualmente Usando representantes de vários mundos e tal Num combate até a morte E o... Mano Ali o filme explica O primeiro filme explica certinho O que é a essência de Mortal Kombat Pra mim ficou perfeito Tá ligado? Aí vem Mortal Kombat E a aniquilação Aí os caras foram um pouco Vamos dizer assim Audaciosos Porque eles fugiram um pouco Da essência do que é o Mortal Kombat Pra trazer uma nova trama Com os personagens Que meio que deram certo No primeiro filme e tudo mais E vamos dizer assim Um enredo um pouco mais Sombrio e complexo Por trás de tudo Tá ligado? Envolvendo tipo Um negócio meio político Até diria É Mas aí é por isso que eu falei um pouquinho antes E o primeiro filme Foi bom porque Ele não se levou a sério Sabe? Ele sabia que não tinha que fazer um negócio Muito certinho Então ele tentou fazer tipo Aquelas atuações Exageradas Tipo Sua alma é minha E esse bagulho Que é tipo Pra chamar atenção Porque ele sabe Que tipo É pra se divertir ali Que divirtam os outros também Mas o segundo Ele quer se levar a sério E não dá pra se levar a sério Sabe? Porque é uma adaptação De Mortal Kombat Como o cara quer Colocar uma trama De Oscar no negócio Não vai dar certo Não, isso é verdade Isso daí Não daria pra Pra encontrar Isso aí eu concordo Tá ligado? Não A Anipulação é Você tem que ver a série Do Mortal Kombat? Sim Qual? Era do Kung Lao E quem? Vaga? Sub-Zero né Não, teve a versão Do Kung Zero também Depois né É O primeiro foi do Kung Lao Com o New Game Mas depois tem E essa série é boa? Ai merda Não, assistindo Eu não posso existir também Eu nem sabia que existir Mano, é aqui Eu tô velho Eu sei Eu tô velho Eu lembro Mano, eu nem sabia Que existir E nem por conta Da velhice Vamos falar de uma série Que é a adaptação De um quadrinho Mas que o Alisson Vai ficar puto Quando eu falar da série Mas tá bom Smallville Vai ficar puto É o Celso É muito boa Essa série Vai E a série Vamos voltar A série Eu vou ver se o Alisson Lembra A série da Mulher Gato Não Não Essa não Ela é a filha do Batman Ela é a filha do Batman Não lembra? Passava no SBT essa série É mano O bagulho era louco O bagulho era brisado Ela era A Celina é filha do Bruce Não, não, não Que pôr A Celina é filha A Celina é mãe da menina Que é filha do Batman A Celina morre Ah, é verdade E quem treina A filha da Celina É a Bárbara Gordon É a Bárbara Gordon Na cadeira de roda É sério Essa é a série Procura 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 É verdade Procura Porque A galera vai ficar boa Gente, a Bárbara Gordon Era a antiga Batgirl Que foi Né Quem assistiu aí Piada Mortal sabe E leu Vai entender E essa série é muito ruim Puta que coisa É, vamos falar de coisa boa O que vocês acharam Do filme Coringa? É o melhor Dentre todos os filmes É o melhor Não é uma adaptação, né? O que? Oi? Não é uma adaptação, né? O Corrinho É, não é uma adaptação De uma só, né? A gente liga com uma adaptação Porque é um personagem de quadrinho, né? É Não é uma adaptação de... Eu não acho que... Se você considerar como adaptação O filme fica ruim Eu acho que você tem que ver o filme Como tipo Um spin-off, digamos assim, né? Tipo Uma inspiração, talvez Não uma adaptação É Ele foi inspirado em várias Em várias HQs Do Joker Então Vamos entrar nisso Que o Wagner falou Como adaptação De um quadrinho O que você achou? Não Como adaptação De um quadrinho Só o final foi legal Porque é o final Que tipo Mostra Tipo A cidade de Gotham Todas Meio De Gotham É O caos O caos, né? E tipo Guardas que foram inspiradas Pela loucura do Coringa e tal Mas é só Sei lá Cinco minutos finais Aquilo É muito pouco Se você for pegar como adaptação É só aquilo que salva Mas eu acho que Se você pegar como inspiração Porque, por exemplo Aí a gente vai ter que Falar diferente, por exemplo O que é uma adaptação E o que é uma inspiração Porque Não tem muita adaptação legal Das obras do Lovecraft Mas um dos melhores jogos Já feitos Foi inspirado em Lovecraft Que é o Bloodborne É uma inspiração Do mundo do Lovecraft É um dos melhores jogos Já feitos Então você tem Aí a gente vai ter que Comuminar O que é mais importante Uma adaptação Meia boca Ou uma Uma obra Inspirada em algo Mas sem se atrelar Aquilo Assim Com esse assunto O Varian já explicou tudo Já quebrou todo mundo Nas palavras Como assim? Como assim? Ele ficou Bem Sabe uma adaptação Que o pessoal não conhece A história verdadeira E o pessoal elogia hoje E virou fã É Guardiões da Galáxia Nossa, é verdade É diferente do quadrinho É diferente A história do Guardiões da Galáxia É diferente Eu acho que assim A Marvel fez isso Com todos Não, é porque Guardiões da Galáxia Nada mais foi feito Pelo James Gunn James Gunn Mano, ele tem Essa audacidade De buscar Nos quadrinhos Quem é personagens Que não é muito focado Sabe? E cria Ele tá fazendo Atualmente O Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida 2 A gente coloca entre aspas Dois Porque na verdade É um novo Esquadrão Suicida É pra substituir o antigo O antigo E ele buscou personagens Que é pouco conhecido Assim Nos quadrinhos Justamente pra Se tornar conhecido E é um diretor Que você vê Que o cara tem Audacidade, né? E o que ele fez Com Guardiões da Galáxia Foi isso Quem conhecia Guardiões da Galáxia Antes do filme? Cara Eu vou ser sincero Eu não conhecia Quem era Guardiões da Galáxia Eu não conhecia Eu sabia só Quem era O Senhor das Estrelas Mas eu não sabia Eu confesso Que eu O Alisson Não sei se o Lúcio foi Mas O Wagner A gente foi no cinema Assistir Guardiões da Galáxia 2 Muito bom Pra você não Antes do filme Aí eu não tinha Nem ouvido falar Disso aí Então Guardiões da Galáxia Isso é o poder De alguém Que pega E fala assim Esse é o Mano Quem conhecia Guardiões da Galáxia É isso que eu pergunto Ninguém conhecia Isso é o poder De um diretor É Por exemplo Até o Thanos Mesmo Eu só conhecia Por causa do Marvel's Capcom 2 Eu também Só conhecia Marvel's Capcom 2 Não Marvel's Capcom 1 É que eu não joguei Muito o 1 Eu joguei mais o 2 Puta Não No jogo Do Marvel Heroes Do Marvel vs Street Fighter Já tinha o Thanos Ah já tinha Já Eu conheci Eu só conheci ele aí Eu não sabia Que ele era um titã louco Que queria Desimar metade do universo Eu não sabia Eu descobri no filme É que eu acho que Isso é uma parada Que talvez por exemplo Não sei se tem Muito a ver com o tema Mas eu acho que Pra gente aqui no Brasil Era difícil acompanhar quadrinhos Principalmente porque era Quinzenal Esses quadrinhos Eu não sei se era difícil Era questão de tipo Assim Quem a gente conhecia De personagens Que eram heróis Que a gente nem sabia Que cada um Era de uma empresa Diferente Homem-Aranha Batman Figa da Justiça Superman X-Men X-Men O Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico É Mais ou menos O Quarteto Fantástico Nossa E E não era assim Bem explícito Pra gente O que era O que deixava de ser Vingadores Tinha Vingadores também Tinha um desenho Do Vingadores Eu lembro que tinha Tinha É bem antigo Esse desenho O Hulk né Estamos esquecendo Do Hulk O Hulk O Hulk era filme Eu conhecia Quando falava A palavra Hulk Pra mim Eu lembro daquele filme Antigo do Hulk Tinha um desenho animado Lá também E que por sinal Era uma adaptação Foda Era um ator Que ele quebrava O isopor E era Hulk Verdade Era foda E tinha o Stan Lee Nos filmes Nem sabia quem era o cara Nossa Depois de muito tempo O pessoal começou A descobrir Quem era o Stan Lee Mas eu acho que Em adaptações Isso é uma adaptação foda Vamos ver se o Vagner lembra O Fantasma Não O Fantasma Era muito bom Puta que eu parei Fala Mano Que adaptação Foda Lembra desse filme Lúcio Um quadrinho dele Mas a adaptação Ela passou Ela conseguiu Igual o Vasco falou Ela conseguiu Passar a essência No personagem Exatamente A importância Do anel pra ele Exatamente Você lembra Desse filme Lúcio Assim Da história Eu não lembro muito É um cara roxo É um cara Com as contas E a roxo É assim Eu ia falar Eu só lembrava Do cara Com esse negócio Roxo E o E o anel mesmo É o anel de carreira Mano E confesso É muito bom O filme Mano É mano Quem tá assistindo aqui Quem tá acompanhando O podcast aqui Ouvindo Talvez Não lembre Mas Quem for Da nossa época Vai lembrar Mano É um filme sensacional Passava no Tele Tela de sucesso Tela de sucesso Cine Cine Belas Artes Não Cine Belas Artes Era Era outro filme Era o da Mulher Gato Era mais tela de sucesso Que ele passava mesmo Fantasma É muito bom É muito bom E também Um outro filme Que eu achei Que a gente Também Eu não sabia Que fazia parte Para da Marvel Era o Blade Também A gente nem sabia Que tinha esse mundo Mas os filmes A gente gostava Para caramba Era simples Da hora E quando Eu vi o Blade No desenho do Homem-Aranha Eu falei Que porra Que o Blade Tô fazendo aí Eu fiquei Do mesmo jeito Eu fiquei Tipo O Blade Ela Como assim E o Blade Pode falar E o universo Marvel Começou A Ian No Homem-Aranha Que aí Todos os personagens Começam no Homem-Aranha Primeiro O X-Men O Justiceiro O Blade Todo mundo Fez uma participação Especial Depois os caras E o gatilho Atacando O Alisson Que é fã Do Homem-Aranha Lembra Lembra Quando o Homem-Aranha Invadiu A mansão Dos X-Men Sim Que nostálgica Que nostálgica Ele foi pedir ajuda E a pessoa Ignorou ele Exatamente É Isso foi o mais Foda Tá ligado Porque Eu gostava Do Homem-Aranha Porque trazia Essa Essa polêmica De tipo Ele sempre Se dava Ao máximo Para ajudar Todo mundo Mas quando era ele Que precisava De ajuda Ele sempre Ficava na mão Isso era Foda Porque Cara Como era Difícil Para o Homem-Aranha Ser o Homem-Aranha Tá ligado E eu acho que Isso foi o que Fez a fanbase Do Homem-Aranha Crescer tanto E o que tornou ele O carro-chefe Da Marvel E o que tornou ele Tão carismático A galera Porque foi o primeiro Herói com que Todo mundo se identificou Porque Cara O Peter Parker E o Homem-Aranha Ele representava O que é A vida do Nerd Tá ligado Uma vida difícil Para castete Onde você tem que resolver Os bagulhos sozinho Onde ninguém te entende Você não pode confiar Em todo mundo Você é visto Como estranho Você é meio excluído As coisas Então cara Era sensacional Era sensacional Homem-Aranha Mola no meu coração É meu personagem favorito E cara Por favor Não fale nos filmes de hoje Porque senão Eu vou dar um rei Desgraçado Mas entrando No Homem-Aranha Já que você falou Meu Deus O que você achou Não faz isso Do primeiro filme Do Homem-Aranha Que é legal Adicionado O que o Alex Falou do Homem-Aranha Que por exemplo Se você for ver Tipo Ah O Superman É um alienígena O Batman E o Homem-de-Ferro São milionários O Batman Ele tinha que trabalhar No emprego De meio período Para poder pagar O aluguel Mas você está Ele é assim Sim Perdeu os pais Perdeu o tio Então Eu fui a bula Em minha escola Tá ligado Sim Esse pé no chão Do Homem-Aranha Não só Do que ele tinha Como E o cara Se você acompanha Os quadrinhos Você vê que Tipo O cara saia à noite Para combater o crime Para ele estar Nos vilão Fudido Arriscar a própria vida Para salvar pessoas Que ele não conhecia Chega no dia seguinte Na escola E era cobrado Dos trabalhos Que ele não fez O J. Jonah Jameson Que era o chefe dele Dava uns esporros A Homem-Aranha É japonês Que tinha até Menado de jorna Não 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 O Homem-Aranha é japonês Não Não fala Dessa adaptação aqui Pelo amor de Deus Mas é bom Você assistiu O Homem-Aranha Do Tobey Maguire Eu assisti Eu assisti O que você achou? Vamos lá Abre meu coração Vai Para mim Até hoje Eu como fã Do Cabeça de Teia Não achei um filme No cinema Que represente Para mim O Cabeça de Teia Realmente O Homem-Aranha Do Tobey Maguire O segundo filme Puta filme Show de bola Amo de coração Aquele filme Sensacional Posso interromper um pouco? O que eu gostei No Homem-Aranha Do Tobey Maguire É que eu não sei De onde ele tirou Que ele tinha A teia dele mesmo Então Eu ia falar sobre isso Isso que eu Não gostei Não, assim Sim, sim Eu vou falar Uma frase Que o Wagner falou E que eu entendo Realmente Dessa forma mesmo Eu entendo O Tobey Maguire Fez o excelente Peter Parker Sim, eu sempre falo isso Mas Como o Homem-Aranha Não foi Porque o Homem-Aranha É um cara Diferente Ele é o que o Peter Parker Não é Exato Ele Foda-se o mundo Ele vai e faz A zoeira Não tá nem aí Ele é um Mini Deadpool E essa é a dualidade Que os atores Não sei se é os atores Se é o diretor Que tá podando Eu não sei o que acontece Nas gravações Mas pra mim Essa é a dualidade Que eu não tô conseguindo ver Porque o Peter Parker Ele é uma coisa Homem-Aranha é outra E eles não estão conseguindo Separar isso O Tobey Maguire Fez um excelente Peter Parker Mas quando ele ia Pro trás Quando ele ia pra Homem-Aranha Ele não representava O cabeça de T Ele não representava Homem-Aranha Eu não sentia Que tava vendo Homem-Aranha E esse pequeno fato Que você mencionou Que tipo É um divisor de água Entre os fãs Sobre ele usar Teia orgânica Do próprio corpo Ao invés de Desenvolver a própria teia Pra mim Isso empobrece o personagem Porque uma das coisas Mais ricas do Peter Parker É a genialidade dele É o fato de ele ser nerd E ser inteligente o bastante Pra conseguir Pôr a própria teia dele E criar um mecanismo Pra lançar essas teias No traje dele Sabe? Isso é fantástico Porque tem situações Nos quadrinhos E a galera que é fã dos quadrinhos Vai vibrar comigo agora Porque eu vou falar a verdade Porra Tem situações Nas tramas Do quadrinho Que são sempre tensas Incrivelmente tensas Porque o Homem-Aranha Tem que fazer cálculos Na cabeça De quantos cartuches de teia Ele ainda tem Pra usar contra o vilão Pra conseguir vencer aquele cara Antes de acabar os cartuches de teia dele Porque quando acabavam Os cartuches de teia dele No meio da luta Meu irmão O bagulho ficava louco E isso você não vê No filme Isso tudo O Maguire Infelizmente Porque ele não cria A própria teia É uma teia orgânica Que sei lá De onde sai Que devia sair Tá bom Não é só isso Alisson Tipo assim No quadrinho No desenho animado Passava Já mostrava isso Que é a importância De guardar teia E é o que eu senti E assim Eu não sei Nos outros países Mas a gente Que acompanhava O Homem-Aranha No desenho Porque era o desenho O que fez eu virar fã Do Homem-Aranha Foi o desenho Não foi o quadrinho Não viu o quadrinho Depois Depois que eu vi o quadrinho Até mostrei pro Alisson Uma vez um quadrinho Do Batman Junto com o Homem-Aranha Que é foda Sim É foda Porque tem um Carnificina E o Coringa Trabalhando junto Dois retardados Dois retardados Esse quadrinho É muito da hora E o Batman E o Homem-Aranha Junto E o Batman Ensinando a Homem-Aranha Em alguns pontos E o Homem-Aranha Fã do Batman Que é o mais foda Do Homem-Aranha É isso Sim Que apesar de tudo Ele ainda é fã Ele é fã A gente se identifica Ainda mais por ele Por isso Porque ele é um nerd E fã dos heróis E o Alisson Lembra disso Quando eu achei o quadrinho Mostrei pra ele O Alisson Lê esse quadrinho E fala pra ele O que você acha Eu lembro Você teve hoje O Alisson Mandando pra mim Cara Que foda Homem-Aranha Fã do Batman Ensinando o Batman Mano É top Quem tiver interesse Procura Homem-Aranha e Batman Contra carneficina E Coringa É foda É demais A história é muito Você fala assim Como assim É muito top Mas Eu conheci o Homem-Aranha De verdade Na TV Foi na Globo Passando lá Na época O Homem-Aranha Animação E tal E mostrando A importância Dele economizar Cartucho E quando eu vi A primeira vez O Homem-Aranha No filme O Top Maguire Tem infinita Saindo dele Eu falei Que porra é essa Eu fiquei A primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi porra essa Beleza Passando esse filme Quando passou Uns anos Veio Do Garfield Aí sim Criando a teia Caralho Que foda Mas Eu não sei Se meus amigos Concordam Ele fez um excelente Mano O Homem-Aranha Ele foi excepcional Como Homem-Aranha As piadas As brincadeiras Mas como Peter Parker Não Mas como Peter Parker Eu não tava entendendo O que tava acontecendo Não Peter Parker Ele foi um pior De todos Ele foi o pior Realmente Voltando aquilo Que eu tinha comentado Com o Wagner Pra mim O mais importante É você manter a essência Os filmes do Top Maguire Não mantiveram a essência Do que é o Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha É mais difícil ainda Porque ele tem duas essências Ele tem a essência Do que é o Peter Parker E toda essa Genialidade Do nerd E toda essa Essa questão De ser fã E toda a dificuldade De vida dele De morar num bairro pobre De sentar a própria tia Porque perdeu os pais Perdeu o tio E que se sente culpado Por isso Ter que trabalhar Meio período Ter que fazer os trabalhos Da escola Pra conseguir se formar Pra conseguir dar uma vida Melhor pra sua tia Tem toda a questão Do relacionamento Porque todo nerd Tem as suas paixões Patônicas Que ele não consegue alcançar E quando ele ia pro Homem-Aranha Ele conseguia fazer tudo isso Mas com o Peter Parker Ele se sentia Meio fracassado Ele não conseguia ir muito longe Então tem essa Essa essência do Peter Parker Mas também tem a essência Do Homem-Aranha Daquele cara amigo Da vizinhança Que se preocupa Com todo mundo Que se doa 100% Pra salvar Aqueles que ele não conhece Mas fazendo o melhor O uso dos seus poderes Porque ele recebeu Um legado Do seu tio Que disse a frase Magnífica E épica Que pra mim Não pode faltar Em nenhum filme Do cabeça de teia Se você não coloca Essa frase lá Do tio Ben Você tá fazendo errado Porque o maior legado Do Homem-Aranha Foi a frase do tio Ben Dizendo pra ele Que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E isso cara Faz toda a essência Do Homem-Aranha funcionar Porque ele realmente Lembra disso Todos os momentos Ele se doa ao máximo E aí tem a questão Da interação Entre essas duas Personalidades diferentes Porque o Homem-Aranha Ele é zoeira Ele brinca Ele ri da casa dos vilões Ele não demonstra fraqueza Mesmo quando ele tá preocupado Ele faz deboche Ele é quase um Tony Stark Frentando seus inimigos E vocês perguntam pra mim Ah, mas por que é tão importante Esse negócio de economizar Teia e tal E pá Por que não pode ser Uma teia orgânica Infinita e tudo mais Por causa justamente disso Porque a falta da teia Pode prejudicar ele Durante a batalha Então ele tem que se preocupar Com isso E também tem outra questão Que é a questão Do Parker Você acha que é barato Fazer essa teia? Você acha que ele consegue Comprar os componentes Pra fazer mais teia? Ele vai com esses pequenos gastos Porque ele ganha pouco Um emprego de meio período Então cara Tudo isso Monta um personagem Tão foda Que o cinema não consegue trazer Não consegue E o espetacular Homem-Aranha O espetacular Homem-Aranha Ele acertou como Homem-Aranha Porque o cara faz realmente Você sentir que tá assistindo Homem-Aranha em combate Salvando a cidade e tudo mais Mas infelizmente Não sei se foi os diretores Os roteiristas Não sei quem foi Mas infelizmente O cenário A essência do universo Do Homem-Aranha não existe Porque os vilões Estão mal feitos A cidade não tá bem estruturada Os personagens icônicos Não estão lá Ou então não estão Bem interpretados Bem definidos E infelizmente O Peter Parker Também não tá sendo Bem representado Novamente E aí é foda Eu fico puto É isso A única cena Que lembrou Ser um pouquinho O Peter Parker Foi quando Eu acho que ele foi Pedir pra menina lá sair Ele ficou Acho que uns 5 minutos Meio que gaguejando Sim A única cena A única cena Que lembrou um pouco Que era o Peter Parker Da livre Exato Ele é no skate Limpando Como fala Passando a mão no topete Eu falei Como assim Até pra fazer lição Ele tá em cima do telhado Todo descolado Não 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 É Mas é E adaptação boa Do Homem-Aranha Porque por exemplo Tem 3 versões no filme A nova É complicado Comentar Mas falando da nova Assim Eu tenho que falar da nova Não tem como não falar da nova Principalmente o Wallace Assim O Wallace Eu sou extremamente fã Do Homem-Aranha Eu sou fã Do Homem-Aranha Mas eu sou grande fã Do Batman Assim como se fosse falar do Batman Eu vou tomar no cu Batman Do Batman vs Superman Batman vs Ben Affleck Mas pra mim criticar Eu tenho que assistir Eu sou desse 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 Nite Sim Sim Mas o Homem-Aranha Atual Que fizeram sendo Desculpa o termo Putinha do Tony Stark Foi isso Foi isso mesmo É Foi isso É Foi legal Apresentar ele Lá no No Guerra Civil Pegando escudo Do Capitão América Tal Foi caralho É o Homem-Aranha mesmo Tipo Fã dos caras Porque ele tá Demonstrando um pouco De fã dos caras Pô Você tem Um braço De metal Que da hora É o Homem-Aranha mesmo Mas A origem dele Cagou É a origem do cara Do Homem-Aranha Que é a principal coisa E os caras Cagou a origem Transformou a origem dele Sendo Como Toda a origem dele Fosse do Tony Stark Assim Na minha opinião É que nem eu falei Depende da sua visão Do que é uma adaptação Pra mim Eu já expliquei Qual é a minha visão De adaptação Você manter a essência Pra mim Simplesmente pegaram A essência do Homem-Aranha E falaram assim Faz um filme aí Os caras pegou Não, joga essa porra no lixo Tá ligado? Pra mim Jogaram no lixo A essência do Homem-Aranha Os filmes novos Jogaram no lixo Eu não vou dizer Que o filme É de todo ruim Tem coisas ali Que eu achei foda Algumas cenas Algumas fotos Foi bem montadas Tem um Um queijo Homem-Aranha ali Mas é a essência Eu entendo você Assim como Pra mim A essência do Batman É importante Onde você viu o Batman Falar que precisa Do Superman Véi Ali foi Ali O Alisson O Alisson É do meu lado Eu lembro até hoje No cinema No Bourbon Em São Paulo No Itaú Escambau de cinema Sim O Alisson Quando O Bruce Wayne Fala Eu preciso do Superman Eu olho sobre o meu cara Assim Que porra é essa Eu também quero saber Foi isso Véi Mano O Batman Ele não precisa O Batman Não precisa de Porra de ninguém Véi O único cara Que ainda Fala assim Eu preciso É o O máximo É o Eu aceito Se ele falasse É o Alfred É só É o Alfred E pronto Só Qual o final O cara me fala Num filme Da Liga da Justiça Que precisa do Superman E fica preocupado Dele morrer de novo E assim Eu entendo O sentimento dele Porque é o mesmo sentimento Que o Novo Emerald Já tem E assim Falando a real Pra vocês A gente tá um fã A gente só não levantou Do cinema E foi embora Naquele exato momento Que a gente pagou Que ela porra E não foi barrado Eu fui Eu fui Entendendo assim Por que que eu tô revoltado Eu fui Porque na animação A DC mano A animação da DC Da 10 a 0 Na animação da Marvel O cara Não 1000 a 0 Nem 10 O mundo O mundo Que a DC criou O universo animado da DC E HQ também Assista Assista O universo animado da DC O antigo E são excelentes adaptações Se a gente tá falando De adaptações É adaptações Excelente adaptação Da DC Pega as adaptações Animadas Dos quadrinhos Eles fizeram A adaptação Dos novos 52 Eles fizeram A adaptação Dos novos 52 Dos novos 52 Mano O Batman Essa porra Dessa animação É foda Vé Ele não precisa Quando ele encontra O Superman A primeira vez Nessa animação Eu nunca vou esquecer Nessa animação Eu não falo De uma outra animação O Superman Dando um pau Dando um pau De uma lanterna verde Dando um pau E o Batman Esse cara é forte E tal E o Batman Para No momento E o Superman Vai dar um ataque nele Aí ele só coloca A mão na frente Assim E o Superman Para Aí ele fala Você só tem força Mas você tem É Você sabe Quem é bom Ou quem não é Isso nem para E respeito O Batman Um Outra cena Do Batman Não desse Desde 1952 Mas da Liga da Justiça Da meio dia Que passava Que eu Assistia Para poder ir para a escola Depois da tarde Mano O Darkseid Tem um raio mortal Naquela porra Que ninguém desvia Daquela bagaça Ele segue o cara Até a morte O Batman Foi o único cara Que desviou Dessa porra Nem o Superman Nem o Superman Consegue desviar Até o Até o Darkseid Você é o primeiro Cara que desvia Dessa bagaça Aí chega na porra De um filme Da Liga da Justiça O Superman Está lá ajudando Está lá ajudando O O O O Cyborg A separar As caixas maternas Sim Aí eles Explode Aí ele cai Cada um de um lado O Batman Fica Bruce Toma no cu Eu Eu vou falar Um pouco desse filme aí Desse da Liga da Justiça Eu estava com o meu primo Do lado E a gente foi assistir No ódio Porque a gente já sabia Que ia ser ruim Mas a gente foi do mesmo jeito E aí Quando ele fala Esse Exatamente isso Esse Bruce Ele está com medo Do Superman Morrer Sei lá Qualquer merda Eu Levantei E fui embora Eu simplesmente Levantei E meu primo Levantou E foi embora A moça Ela não entendeu Ela ficou Tipo assim Olhando assim Para a gente E ir embora E a gente Bufando Lacrimejando De raiva Eu falei Não é possível Que a DC Nunca vai acertar Nos próprios Personagens dela Ela nunca vai acertar E as adaptações Da animação Dela É É maravilhosa É muito da hora Sim As animações Da DC Elas Tipo Elas não impõem Qualquer animação Que você achar Aí Tipo De De Adaptação de histórias Em quadrinhos Tanto da Marvel Como de qualquer Até Ela às vezes Consegue Bater até ela mesma Com algumas Adaptações Algumas Animações Ela é muito da hora Em animação Mas Mas na live Action Eu não sei O que acontece Eu acho Que é porque Tipo assim Deixa muito Na mão de diretor Que não sabe O que está fazendo Você falou De animação Da DC E acho Que tem Uma animação Que a gente Falta falar Que eu acho Que talvez É melhor Do que A DC Que é O Aranha Verso Muito boa Meu Deus Isso aquece Meu coração Ganha um Oscar Só isso Só ganha um Oscar Só isso Só isso Mas eu achei Boa Se eu assisti Esses dias de novo Porque o bagulho É muito foda É muito foda Aranha Verso é muito foda Mas é Como é que ele volta Luz 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 Sumiu Vamos lá O que você acha O Aranha Verso Pra mim Até Tipo Me abriram Meu coração Sobre esse novo Homem-Aranha Eu acho Que esse novo Homem-Aranha Seria foda Se eles fizessem Ele Na versão Miles Morales Eu acho Que cabia Tá ligado Ficava muito Cabia Cabia mesmo Cabia Não podia fazer ele Como sucessor Do Peter Parker O Maio Morales Ia ser foda Tá ligado Mas Qual foi o erro Eles meio que misturaram As coisas Você pode ver Se você olhar Esse novo Homem-Aranha E você conhece O Maio Morales E o Peter Parker Você vai ver Que eles misturaram Os dois num só E foi essa mistura Que estravou tudo Porque são duas essências Diferentes Eu tô falando de essência O tempo todo Porque pra mim A adaptação é isso Manter essência Os caras tentaram Misturar duas essências Diferentes Porque Você vê elementos Do Maio Morales No garoto E vê Tenta ver Alguns elementos De Peter Parker Ali Mas cara Falha muito Sabe Falha muito Porque por exemplo Que nem você falou O cara tá Sexualizando A tia May Cara Pra quem é fã Do Homem-Aranha Do Cabeça de Teia Que acompanhou Isso é inadmissível Você vê Que nem o Wesley Falou do Batman Falar Nós precisamos Do Superman O Batman nunca Liria uma coisa dessa O Homem-Aranha Também nunca Iria dizer Pro Tony Stark Sem a roupa Eu não sou nada O Homem-Aranha Nunca Seria Como uma criança É por isso Que o Homem-Aranha É foda É por isso Que os vilões Do Homem-Aranha Se você assistiu Os desenhos Se você acompanhou As HP Você vai ver Que nos poucos momentos Em que eles Quase descobriram A identidade Verdadeira Do Homem-Aranha Quando o Peter Parker Se revelou pra eles Eles não acreditaram Porque o Peter Parker É um garoto Do Homem-Aranha Não é Então o próprio O próprio Octopus Quando ele descobre O Peter Parker Se revela pra ele Ele olha e fala Porque ele estava Ele tinha capturado A Chia B E tal Numa trama Ele olha e fala O Octopus Foi professor Do Parker Ele fala Esse é um bom aluno Que veio Se sacrificar Pra salvar sua tia Tá ligado Ele respeita O Peter Parker Mas ele não acredita Que seja verdade Ele acha que o Peter Parker Tá só fingindo Que é o Homem-Aranha Pra salvar a própria tia Entende isso Entende essa dualidade Entende o quanto é importante Você separar os dois Mas manter a essência Sabe Porque o Homem-Aranha Ele é foda Ele não tem essa inocência Que tem nos filmes Desse novo filme Sabe O novo herói Se apresenta pra ele Eu sou o Capitão América Ele fala Eu sou o Peter Parker Ah não Pra usar o nome de herói Cara O Homem-Aranha Não cometeria esse erro O Homem-Aranha Não cometeria esse erro Tá ligado Essas coisas pequenas Me enfurecem E o único momento Em que eu pensei Puta Esse moleque agora Ele tem a chance dele De me convencer É nesse momento E agora ou nunca Vai lá garoto Me convence Que você tem um pouco Do Homem-Aranha Foi no filme lá Que ele tava desaparecendo Qual que era o nome Do filme lá Do Avengers lá Que é a Infinita Que é a Infinita Isso Que ele tá desaparecendo Que ele puxa o Stark Eu falei Agora mano Se esse moleque Falar a seguinte frase Cuida da tia May Esse garoto Tem um pouco Do Homem-Aranha Eu aceito Que existe Um pouco do Homem-Aranha Nesse garoto Eu aceito isso Aí ele Viu pro Stark E ele fala O que? O que? Me desculpa Ah vai tomar o teu cu Moleque Eu não me engano Eu não me engano A sua revolta É que nem a minha Quando ele tá O Batman tá prestes A matar o Superman Proteja a Marta A Marta Verdade Ali me doeu o fígado Oh meu Deus do céu O que que você falou A Marta? Cara Eu fico Eu fico tipo Tentando entender Eu vou bater palma Pros caras Que criou o filme Pra eles poderem ligar O nome Marta Porque o nome Da mãe Do Batman É Marta mesmo E do Superman É Marta Os caras Dá parabéns Pros caras Mas puta que pariu Tirou até memes Tá ligado Mas Desculpa Fugir um pouco do assunto Fazer esses alafios Mas assim Voltando pro Aranha Verso É perfeito Porque ele traz Porque ele traz a essência Do que é Homem-Aranha E isso É o que é mais foda Eles não só traz Eles ensinam Eles mostram Eles dão a receita Tá ligado Você quer fazer um Homem-Aranha? É isso aqui Porque eles te mostram Vários Homens-Aranhas Diversos Do Universo Diferentes Mas todos eles Têm a mesma essência Todos eles Têm a porra Da mesma essência E você vê Em cada um deles Isso Tá ligado E isso É foda Até no Porco-Aranha Até o Porco-Aranha Até a Que os outros Aí eu discordaria Eu acho que cada um Tem a sua essência E aí eu acho Que a magia No filme É conseguir juntar A essência De cada Homem-Aranha Diferente No mesmo filme Não Eles são semelhantes Tipo assim Você tá confundindo Aí você tá confundindo Essência Então Por que eu tô falando Você falar essência É muito Vago Uma descrição Do que é essência De algo Pra mim Cada Homem-Aranha Tem uma essência Diferente Mas todos É amigo da vizinhança Praticamente Só menos o Miles Eu acho que o Miles Ele meio que No filme A adaptação Qual foi a frase Que todos eles repetiram Quando estavam contando Suas próprias histórias Você lembra disso? Dessa parte? Todos morreram Alguém importante Todos eles perderam Alguém importante E quando eles estão lutando Eles repetem a mesma frase Que tipo Eu apanhei Eu caí várias vezes Mas eu sempre me levantava Pra mim A essência É isso Tá ligado? É isso É perder um ente querido Aprender com isso Carregar esse peso E lutar Até quando Não conseguir mais E sempre levantar E nunca desistir Essa essência Tá em todos eles É isso Que eu tô querendo dizer Sim Cada um tem Suas particularidades Cada um tem Sua própria história Tem seu próprio Universo Tem suas próprias Experiências Uns ainda tem Alguns Entes queridos Outros perderam Outros Mas todos Carregam essa Mesma essência Do Homem-Aranha Que é O amigo da vizinhança Aquele que se doa 100% Como eu já falei Antes E falo novamente Que se doa 100% Pra salvar pessoas Que ele nem sequer conhece Porque é isso Que é a essência dele É fazer isso É ser o amigo da vizinhança É ser o herói Que todos precisam É lutar Cair Levantar E lutar de novo E isso O filme traz muito bem Isso Traz muito bem isso E tanto que O Peter Parker Que é o Homem-Aranha Que tá ajudando Mais os morais ali Quando ele tá perdendo isso Ele mesmo tem que se lembrar Disso Pra voltar a ser Homem-Aranha E conseguir ajudar O legal daquele Peter Parker É que ele perdeu Mais do que os outros Porque ele perdeu Mais do que os outros Ele perdeu Muito mais O Peter Parker Na verdade Eu falo que ele é O saco de pancada Da Marvel Ah Tipo Não Não tenho que Ah Quem Quem deve sofrer Hoje Ah O Peter Parker Mano Só o Peter Parker Sofre Na Marvel É óbvio Todos ali Todos ali Sofre Todos os heróis Sofre Mas Eu acho que o Peter Parker É o que mais Perdeu Coisas Perdeu pessoas Perdeu coisas Perdeu Cara O Homem-Aranha É um saco O Homem-Aranha não Mas o Peter Parker É um saco de pancada Da vida Ele é muito Por isso que a gente Se identifica com ele Por isso que a gente se identifica com ele Até da importância histórica disso Porque por exemplo Não é só nos filmes O primeiro Morte importante Da história de um HQ Foi do Homem-Aranha Do Padrinho do Homem-Aranha Foi Sim Tanto que Na época Acho que foi na década de 70 Como fala Causou muita confusão Porque o pessoal Pensava que Padrinho Era coisa de criança E ver uma coisa mais importante Morrendo Ela meio que tipo Causou muita confusão Na época Sim Sim E E nesse Nesse Ultimato É Ele é uma adaptação De um quadrinho também Que teve Só que Os X-Men Eles não colocaram os X-Men Porque os X-Men Era da Fox Tudo bem A gente entende Mas tipo assim Nesse Ultimato É uma adaptação De quadrinho Que os X-Men ajudaram E que o Homem-Aranha Era um grande líder No Avengers Tipo Não era só o Tony Stark Porque o Tony Stark Era Tá Era um líderzinho lá Mas o Capitão América O Homem-Aranha E o Ciclope Foram os três Maiores líderes Contra o Thanos Na luta contra o Thanos O Homem-Aranha Teve um papel Muito mais importante Do que no filme Sim 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 É o que eu tô falando A Marvel hoje Parece que ela tá Cuspindo no prato Que comeu Tá ligado Porque o Homem-Aranha Foi o carro-chefe da Marvel Arrebou a Marvel Na sua cota Basicamente E tipo Eles jogaram tudo isso fora Colocaram o Stark E agora tipo Tiraram o Stark E eu fico pensando O que eles vão fazer agora Nossa Pior que é realmente Você falando isso Eu tô Tô concordando Acho que a gente Poderia mudar um pouco Talvez o tema E falar de Por exemplo Resident Evil Nossa A gente tava falando De umas adaptações Tão legal É Ó mano Primeiro que o cara Que é fã de Resident Evil Não tá aqui Não, mas eu também sou Eu posso falar com propriedade Também Eu também sou Segundo Da onde tiraram o Alice Eu quero Olha só Olha só Ai meu Deus do céu Eu vou ter um ataque cardíaco aqui Cara Da onde tiraram o Alice Da onde tirar Pelo amor de Deus Da onde tiraram aquele Wesker Com câncer Na cabeça Eu quero saber Da onde tiraram esse filme A ideia desse filme Aqui Assim Quem é Alice Por que Por que fizeram Alice Você não pode colocar Pior que Alice Tu não pensou que era Jill Exato Grande erro De quem pensou Porque a Jill é foda Eu pensei Eu fui um dos errados Grande erro Grande erro O que Que Estavam pensando Não Eu vou fazer Uma adaptação De um jogo Que tem 70 bilhões De personagens principais Mas eu vou fazer Um que é só meu Eu vou fazer Um que é só meu E eu vou fazer Ele ruim E o filme inteiro ruim E é isso Que ele chega Com propriedade O Resident Evil Aí eu acho Que não comparto muito O Resident Evil Só tem 3 personagens principais Leon, Chris E a Jill Só Não, mas É É tipo Não, tem vários Ó Ó Ó Leon, Chris E a Jill Jill Claire É Tem O A Rebecca Que é da Da adaptação também Mas ela também foi Ficou do Revelations Do Revelations 2 Ela foi apresentada Aí tem É Deixa eu ver aqui O Esker também É um personagem principal Não, mas ele é vilão Ele é vilão Mas ele é principal também A Ada É um personagem principal Porque Ela é muito importante Ela é um personagem Muito importante É É Você vai falar A Jill Ela fala do Nemesis Porra Fala do Nemesis O Nemesis Também é um personagem Importante Mas só que ele é Ele é tipo assim Ele é vilão Mas ele Não é um personagem Principal Ele não Ele faz Ele é importante Pra história Porque ele está Atrás dos últimos Stars Que tem É No caso A Jill E eu acho Que o Chris Também já foi Dos Stars Eu acho Mas o Chris Não se encaixa Nisso Cara O Resident Evil Tem um É tipo assim Ele tem personagens vastos Pra você colocar ali Mas o filme cagou pra isso Falou não Colocaram no final Tipo Foram colocando no final Ou Nos últimos filmes Os personagens Principalmente Tipo Colocaram aquele Leon lá Não vou Não vou falar nada A única Que era interessante Que eu achei Muito interessante Foi Acho que Ela apareceu no 2 Eu acho É no Apocalipse Que foi a Jill Que ela estava Até com a roupa azul Do 3 Lá Aquela roupa clássica Pô Essa Jill Eu até achei Muito da hora A Jill Por que não faz Um filme com a Jill Por que Colocar Hélice Quem é a Hélice O que essa Hélice é Porque nem explica A origem dela No último lá Tinha 70 bilhões De clones dela Você não consegue Entender Quem é a Hélice Porque não conta A história dela Tipo Essa Jogou a personagem Lá No filme E ela É isso aí Que as pessoas Estão assistindo Mas aí por exemplo Pegando o que Deixa do Alisson lá Para você O que seria a essência De Resident Evil De Resident Evil Cara Para mim É muito difícil Explicar Mas eu acho Que é Bom Tem que ser militares Porque são militares De forças especiais É Tentando encontrar Respostas Do que está acontecendo Em 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 certas cidades Que está ali Porque Pode ver Que o Resident Evil Por um todo Até o 6 Eles se passam Em várias cidades Então Eles Meio que Tem que ficar Investigando Eles são investigadores Eu diria que são Investigadores Militares Que estão Investigando O que está acontecendo Naquela cidade O que está acontecendo Naquela situação Ali A essência A essência De Resident Evil Seria mais ou menos Isso É porque é muito Difícil Eu tentar explicar A essência De Resident Evil Não Nenhum filme Porque Ali No primeiro Acho que é A gente da Umbrella Que está ali Eu acho Não sei se é Mas Gui é a grande Culpada disso E a gente da Umbrella Que está lá Naquele primeiro filme Para descobrir O que aconteceu No laboratório Eles estão investigando O que aconteceu No laboratório Só Que É Tipo Não tem muito Não tem muito Da essência Do Resident Evil Porque todos os agentes Morrem E a única que sobrevive É a que não sabe de nada E que sabe de tudo Ao mesmo tempo Você não entende A história dela Você não entende A história dela Você não consegue entender Porque ela é uma Agente da Umbrella Importante E Ela vai se lembrando Aos poucos Do que ela é E vai pegando As habilidades Que ela tem Aos poucos também Só que Não sei É um filme Muito vago Aproveitando Que Do mesmo diretor Desse filme Do Resident Evil Ele fez o Monster Hunter Não é? Ah Não Com Amila Malkovich Ah mano Os caras Abrizou na ideia Fizeram uma história Tipo Com Amila Malkovich Mano Se tivesse feito Um filme Realmente Monster Hunter Sem misturar O tempo atual Com o filme Com a história Do Monster Hunter Seria perfeito Mas Mas Tiveram que misturar Sem explicação Quase que nenhuma Que A pessoa Do tempo atual Se teletransportou Pro tempo De Monster Hunter Mano O bagulho é Brisado Mas Os monstros São perfeitamente Muito bem feitos Isso Eu dou um ponto Mas a história É muito Merda O que mais me decepcionou Foi quando você falou Que eles não afiaram As armas Nenhuma vez Né? Não Ninguém afia arma Tipo O máximo É Arco E só Não tem Arco É Complicado É o mesmo ator Que fez É o mesmo diretor Que fez O Resident Evil Cagou Toda a história Da Kato Com parece que a Kato Não gosta Dos caras Lambuzam Na história dela E como é que Consegue Continuar Dando moral Com esse cara É Ah O final do filme É ridículo É ridículo Ridículo Mas Falando de um filme Dos filmes De poucas adaptações Que eu reconheço Que foi muito boa E o Wallace Vai concordar comigo É o Detetive Pikachu Né Wallace Nossa Cara Nossa Ó Na minha opinião Pra quem tá ouvindo aí Pra mim Tá no top 1 Melhor na adaptação Já fiquei É Detetive Pikachu E eu vou explicar o porquê Voltando a falar de essências Aqui Eu não tinha como falar Da essência Porque eu não joguei O Detetive Pikachu Game Então eu não conhecia o game Eu falei Cara como que eu vou falar Sobre isso No podcast Fiquei preocupado com isso Eu achei o filme Eu gostei tanto do filme Eu me apaixonei tanto Por filme Que eu falei Não preciso conhecer o jogo Pra saber se foi Foi realmente uma Boa adaptação E aí eu fui ver Gameplays Do 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 jogo Pra ver se realmente Os caras conseguiram Fazer uma boa adaptação Conseguiram trazer a essência Do jogo Pro filme E eu posso te garantir Galera Tá lá A essência Tá lá E foi muito bem feita Porque os caras Conseguiram fazer O Reproduzir Um mundo Onde pokémons E seres humanos Vivem em agonia De uma forma Fantástica Porque eles deram Uma repaginada Nos pokémons Trazeram um pouco Mais de realidade Pra eles Que fica de um jeito Que você consegue Ver aquele universo Sabe Você consegue ver Aquele universo funcionando Você consegue ver Pokémons e seres humanos Interagindo e vivendo Juntos no mesmo mundo Como se aqueles Seres fantásticos Pertencessem Aquele lugar Aquele mundo Não é por exemplo Como um Space Jam Que você vê Dois seres de mundos Completamente diferentes Que são Os desenhos animados E o jogador de basquete E a todo momento Você tá vendo eles Interagindo Mas você tá vendo Que tipo São dois mundos Separados São dois mundos Diferentes Não Ali você vê Que tipo Realmente eles parecem Parte do mesmo mundo Os pokémons e seres humanos Tá muito bem feito Muito bem É Como é que eu vou dizer Tá muito bem mixado Isso E a essência Do The Steve Pikachu De tipo Um garoto Que o seu pai Desapareceu E ele vai pra se Tentar achar o pai E Cara Eu vou tentar Não dar muito spoiler Assim Mas É foda pra caralho Porque os caras Conseguiram pegar A trama principal Do jogo Porque claro O Detetive Pikachu Tem vários mistérios E picados O Detetive Pikachu Resolveu A gente tem esse garoto E tudo mais Mas pegaram a trama Principal do jogo Trouxeram pro filme Desfincharam ela De uma forma excelente E ainda deram Uma cereja No bolo Que foi Um final Magnífico Os caras deram Um final alternativo Sensacional Que Só assistindo Pra você entender O que eu tô querendo dizer É demais O jogo Ele Teve um final Meio aberto Porque ele tá Tentando dar abertura Pra uma nova franquia Que joga Mas o filme Ele finalizou De fato O enredo A história A trama E finalizou De uma forma fantástica Eu adorei É isso Eu gostei Pra caramba também Eu achei que A animação Que fizeram Dos personagens Ficou excepcional Fora as habilidades Esse cara fez Um negócio muito top Pra você Saberia Fazer Novas versões Daqueles filmes Tipo do Mewtwo Da Lugia Nesse estilo Sim Perfeitamente Provar Que dá pra fazer Dá pra fazer Bem feito Esse Desse Ficachou Pra mim Eu não sei Se os dilatores Estavam pensando nisso Estavam pensando assim Vamos fazer Se o pessoal gostar A gente vai fazer Outros filmes Não no universo Assim No mesmo universo Mas Focado nas batalhas Sabe Histórias diferentes Fantástico Eu acho Que dá pra fazer Um negócio Muito louco Tem que ver Se deu Uma bilheteria Boa É Espera Que tenha dado Espera Não Parece que deu sim Mano Eu lembro que As notícias Deu que deu Uma bilheteria Muito boa Assim Ah Mano Pokémon Pokémon Não dá bilheteria Não Pokémon É Pokémon É É que nem Dragon Ball É que nem Quando eu e o O bagulho tava lotado O cinema Você é louco E sal os caras Da nossa cidade É Não É Que criança Alô Alô Lúcio Salve Lúcio Salve Lúcio Agora Agora melhorou um pouco Aqui Fala aí Deixa eu falar A opinião dele Do Resident Evil O que você achou Do filme do Resident Evil Lúcio Então Então a adaptação Ficou uma Mas É aquela coisa O primeiro filme Aí como aí Era novinagem O pessoal queria ver Os personagens principais Até aí que passou É aquela coisa A mente aberta Mas o restante Aí os caras Os caras Arrebentaram de vez E aí também Aquela coisa De coerência Que o Que o Alisson falou Como é que vai Criar um personagem Do Do nada E colocar no meio No meio De Resident Evil Que a gente aí Gosta aí Do Com as armas Dando tiro Aí pessoas comuns Não super Um super humano Aí tem que dar soco E monstro Meu Os caras Os caras aí Fuderam aí O Aí o Aí a franquia Só pra encaixar aí A mulher A mulher A mulher Do Diretor Caramba Mas o Chris Não derrubava Zumbi Com uma porrada Também Não Sim Tudo bem Mas ele Ele é Forte É a única De fazer O Chris Ele é só Forte Tudo bem Meio sobre-humano Também Porque naquele Cinco lá O cara Tava dando Soco Numa rocha Ele estourou Uma rocha Com o soco Eu acho Que aí Acaba com ela Foi Muito além Do que ela Poderia ir Mas O Chris É Só um cara Forte Agora A Alice É uma Mulher Magrela Que consegue Dar um Soco No Nemes E ele Voar longe Não A mulher Consegue Escapar De raio Laser Vindo nela Quando cortou Todo mundo Só ela Que conseguiu Escapar Daquilo Só ela É Só ela Mano Aí os caras Fugiram da realidade Tão grande Ali Que Que não dá É tão simples É só pegar o primeiro jogo E jogar no filme E só seguir ali direitinho Mudar uma Outra coisinha Mas não Não perturba o A história Não põe o personagem Que não Que não é pra estar Não cria Não cria confusão No que tá certo Só seguir aí a base O feijão com arroz Oi? O primeiro jogo Não é na mansão Lá inteiro? É na mansão É na mansão Então Você acha que Os caras Ficariam legal Um filme inteiro Só no mesmo cenário Ele E por exemplo Os puzzles do Redentive Você tem que pegar o item Pra voltar e liberar Um negócio Que libera um item Que você tem que ir Pro outro lugar E ficar indo e voltando Você acha que Seria fácil Fazer uma adaptação Não Não assim Mas tipo assim Se você for ver O primeiro filme É só num lugar É só no laboratório É só no laboratório É com a coméia É Você não precisa fazer Os puzzles do jogo Tá ligado Pra ter Porque Tudo bem Você perguntou Da Essence do Resident Evil A Essence do Resident Evil É um jogo de puzzle É um jogo de puzzle Tipo assim Tem que ter puzzle Mas você não precisa fazer Igual Esse do raio laser aí É um puzzle Querendo ou não É um puzzle Ali A Alice é a única Que conseguiu sobrever Sobre esse puzzle Mas tipo O que eles Não trouxeram Foi Além de um personagem Totalmente Inútil Porque a Alice Ninguém sabe De onde ela vem Ninguém sabe Como ela é E por que Que ela tá ali É Eles colocaram Tipo assim Poucas coisas Que poderiam ser Adaptadas no jogo Não tô falando Que os puzzles Poderiam ser Porque não é coisa fácil De se fazer Mas tipo assim Poderia ter feito Algumas coisas Que tem no Resident Evil A ação por exemplo No Resident Evil É ridícula A ação no filme É muito ruim E no jogo Você consegue Ter um pouco De imersão Do que tá acontecendo No cenário Dentro do cenário Apesar do primeiro jogo Da mansão lá Pô Ser um jogo Travado Mas isso era Por conta da Na época Mas você conseguia Tipo Ter um pouco De noção Do que tava acontecendo No filme Não passa Nem Um pouco Do Do que pode A jogabilidade Do primeiro Resident Evil Não era travada Por causa da época não Eu vi uma reportagem Do próprio Criador do jogo E por exemplo Na época Teve o Série de Rio I Que teve uma jogabilidade Normal Ele disse Que ele queria fazer Aquela jogabilidade Travada pra passar Essa sensação De tipo De limitação Do personagem Então não foi Uma escolha da época E sim uma escolha De design É de design Tudo bem Mas O filme Ele não passa Essa Tipo assim Essa tensão Essa É muito Eu diria que Nem Acho que nem O roteiro Também Pode se salvar Nessa E eu acho É que daria Pra eles Fazer tipo De uma adaptação Quer dizer Uma adaptação Não Uma melhoria Estilo Vocês já assistiram Os jogos mortais O primeiro Jogos mortais É muito Daí os caras Jogam aí O que Quatro Quatro ou cinco Pessoas No mesmo local Na história Do Resident Eles poderiam Colocar lá São pessoal Presos Presos Aí Com zumbis Daí você Tinha Tinha que chegar Numa parte O pão Daí você Já Resolvendo Aí você Já iria Pra outra Parte Daí no caso Aí nessa Parte Aí morreria Um Mas pelo menos Eu vinha Com zumbi Eu vinha Uma armadilha Tipo E o primeiro Jogo Aquela Aquele teto Caindo Aí Na parte Do cachorro Ali poderia Morrer Alguém Daí Já passava Para o outro Cenário Também Daí Daria Para fazer Um Negocinho Mas aí O cara É meio Cabeçudo Nessa parte Mas Isso aí É do Jogos Mortais Dois Um Foi diferente Um Um Também Não Desculpa O dois O um Só foi na privada Foi um pouco Diferente Isso Só foi na privada É isso mesmo O dois Como o cara consegue Errar tanto Mas o primeiro filme Do Silent Hill Foi uma das melhores Adaptações Também Sim Eu quero falar De filme Eu quero falar De filme Mas assim Eu vou deixar vocês Falar muito mais Obviamente Porque eu não tenho Propriedade para falar Porque eu não joguei o jogo Então eu não sei Qual é a essência do jogo Eu não consigo dizer Se foi uma boa adaptação Mas o que eu posso dizer Eu sou Vocês que me conhecem Sabem Eu sou um Fãzato De filmes de terror E Silent Hill até hoje Para mim Está no top 1 Dos filmes de terror Que eu já assisti Para mim Foi um dos melhores Filmes de terror Que eu já assisti Na minha vida E é foda Porque se assiste Aquele filme Você não escuta O som daquela sirene Da mesma forma Outra vez Depois se assiste Aquele filme Toda vez Você escuta Aquele som Arrepia os cabelos Do braço É isso Agora Desconso O jogo Eu ainda não conheço Quem ia falar Do jogo Ninguém jogou o jogo Eu joguei um pouco Mas eu não Tipo Eu não saberia Explicar Vocês conhecem O Prêmio de Red Então como Ninguém jogou o jogo Não Eu joguei Eu joguei o jogo Qual é o que você achou Do jogo Do jogo O jogo é maravilhoso Para mim Um dos melhores jogos Que eu já vi Qual é o que você achou Mais Foda do jogo No primeiro 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 Segundo Não Ele apareceu Primeiro Também Não apareceu Não Não No primeiro Silent Hill Que você achou O melhor Então eu acho Que eu só joguei No segundo Eu não joguei O primeiro Então Eu achei Que o Primeiro Primeiro É no segundo Aparece As enfermeiras Aparecem no segundo Caralho Então Foi mal Primeiro Foi bem baseado Em Resident Evil Resident Evil Quando está falando Seu sucesso Resident Evil 1, 2, 3 É baseado nisso Mais ou menos O 2 Ele implementa Realmente os personagens Que é mais conhecidos Na saga Side Hill Que é As Enfermeiras Lá Demonica Praticamente E o Pirâmide Red Que é muito Foda As cenas dele Que você se esconde No armário Pra não ver ele Pra ele não te ver E o Resident Evil 6 Ele se inspirou Muito Nesse Nesse Coisa Que parte No Do Pirâmide Red Que Você tem que se esconder No Resident Evil 6 A parte lá Do Jake Você tem que ficar Se escondendo Do Do Cara lá Do Do Robôzão Do gigante Que é o último chefe Dele Durante o jogo Você tem que ficar Se escondendo Dele O Jake Que a Cher Tem que ficar Se escondendo Pra Porque Você não consegue Enfrentar ele Teste o filme No site A parte Que eu mais gosto É Quando toca A primeira sirene E que ninguém Tá Tipo O cara Que tá lá Ele não entende Nada O que tá acontecendo E vocês que jogaram O jogo Qual que seria A essência Do Silent Hill Isso eu não sei Explicar O suspense Acho que o suspense Do Silent Hill Que é a essência No primeiro filme Tem isso É Tipo Você Não sabe o que tá rolando Exatamente No jogo O jogo tem isso Também Porque o jogo Ele Diferentemente De Resident Evil Que mostra o inimigo Lá pra você acertar O Silent Hill Ele é focado No escuro Você é focado Apenas em Uma lanterna Pra poder iluminar As coisas E Quando você menos Espera Ter um inimigo Ali embaixo No seu pé No Silent Hill Se você iluminar Direito Já tem cara Te matando No jogo E o filme Tem isso Um pouco disso Que É A lanterna Importante No filme No filme Sim E Essa é a essência Pra mim É sim Essa é a essência O filme O filme foi muito bem adaptado Pra mim Legal Pegou a essência Do jogo Sim É a pena Não ter continuação Porque Podia ter tirado A continuação O jogo Começou de um jeito E ele foi mudando A sua característica Conforme foi passando A Konami O Kojima Foi mudando Um pouco Das coisas Do jogo O filme Eu falo O filme foi bom Eu ainda acho O primeiro filme Melhor que o segundo Tá falando De continuação Do jogo Você fala É Não teve É Não teve Fora que Por exemplo Acho que Uma coisa Que marca Além do suspense Que o Wesley Falou É o terror Psicológico Porque o Resident Evil É conhecido Como sobrevivência Você tá Sendo ali O que que tá Te ameaçando E você tem que Tentar sobreviver No Silent Hill Vocês não sabem O que tá te ameaçando Essa que é a parada Por exemplo No primeiro Quando aparece Os inimigos Fica uma névoa branca E tipo Aparecem lá uns cachorros Aparecem uns Uns pássaros idiotas lá Mas tipo Não é Você não Você não tem medo deles Porque tipo É muito fácil Você se esquivar deles Ou matar eles Mas o A parada é mais O O que você não tá vendo ali Que te Que te surpreende né Tanto que por exemplo No segundo O pirâmide O pirâmide A enfermeira Todos os inimigos Do jogo Eles são baseados No No principal Porque O cara principal Ele era casado Com a mulher lá Só que ela teve um acidente E ela ficou Para a prédica E ele Era tipo O cara Era meio que Viciado em sexo né E aí como ela Ficou para a prédica Ele não conseguia mais Fazer sexo com ela Ele meio que Tava ficando doido Ele tava ficando Atormentado E esse tormento Da mente dele Passou pros inimigos Que ele via Então era uma coisa Muito mais psicológica Eu acho né Por isso que é uma coisa Bem diferente E eu acho que Para filme É mais fácil adaptar Um terror psicológico Do que um terror de sobrevivência Eu acho Igual o Vuxo de Breve O Vuxo de Breve Você nunca vê Não Vuxo de Breve Você sabe É que ele tá ali A todo momento Te observando Tentando te matar Fazendo alguma coisa Você sabe Que ele tá ali É mas também Tendo aí no jogo O Nemesis Um bicho gigante Correndo de você Também É bem psicológico Fazendo as coisas Com aquele moço Atrás de você O terror psicológico Do Silent Hill Mas é porque É Kojima Porque o Qual é o nome Daquele jogo Eu esqueci Acho que é do Snake Eu acho Que você Era do Play 1 Que você tinha que Colocar o Tipo assim Mudar Do Controle 1 Pro Controle 2 Pra derrotar O último chefe Que era o Mindsman Eu acho Era o nome do cara Que o Controle Vibrava É Metal Gear Solid Isso Mas tipo assim É só O Kojima Ele sabe fazer Esse tipo de coisa Esse tipo de jogo Que Meio que Deixa seu psicológico Meio Meio Baqueado Assim E os personagens Dele São Um pouco Assim Então por isso Que é Por isso Que o Silent Hill Ele dá muito certo Acho que aquele Aquele jogo Lá que tem Só uma demo Esqueci o nome PT Isso PT Era um Era um jogo Se o Rafa Tivesse aqui Ele falaria A seguinte frase Quem tem PT Vende Porque não tem mais Essa porra Não tem mais Não tem mais E vende Muito mais caro Mais caro E Tinha um pouco Essa demo Aí Ela Pô Ela deixou Bem claro Como ia ser o jogo É Por isso Que foi a maior Decepção Porque todo mundo Ficou empolgado Por como a demo Foi Porque era esse Teor De Como falar O teor Psicológico Psicológico Aí Só pra Clarificar Quem foi o criador Do Silent Hill É o Keishiro Toyama Não tem nada a ver Com o Kojima Kokorojima É porque ele Gama Do Kojima Porque ele fez O PT Ele fez o PT Ele fez o PT Ô Lula Tá bom Pai Desculpa Pra cima Meu Deus Um filme Que fizeram A adaptação Também de um jogo Foi Slenderman Saiu Vai sair o filme De Slender Ou já saiu Sei lá É Eu nem cheguei A jogar esse jogo Mas pô É terror Eu vou ver Só assim diz É terror Eu vou ver Eu vou jogar Sim E é um terror Psicológico Também Quando você vê Já era Você morre Mas assim Você 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 Lembra Quem vai lembrar Acho que é só O Wagner O Lúcio Lúcio Tá aí? Lúcio Tá Adaptação De Mega Man Desenho Ah Desenho Ah Eu desenho Eu gostava Porque Eu lembro pra caralho De qual? Mega Man Mega Man Ah Mega Man Ah Mega Man Como que era Como que era a abertura do anime Ou Wallace Você lembra Dublado? Lembra Mega Man Eu só lembro Ele era puro aço E era puro aço Mega Man Ferro e fogo Mega Man Muito foda Muito foda Lembra 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 Aquele episódio Que mostrou Mega Man X Sim Foda Cara E Cara Mano Mega Man É uma franquia Que mora no meu coração É foda Pra caralho Porque os jogos São fantásticos Ele segue Aquela Aquela Mecânica Simples Tá ligado E todo jogo É sempre a mesma coisa Você pensa Porra Não enjoa Não Cara O cara consegue Ficar divertido Mesmo repetindo Mesmo processo Todo jogo Tá ligado Você se prende E a história Quando você começa A entender a história Você vai vendo Os caras trazem Um 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 astuto Tão polêmico E tão interessante Ao mesmo tempo Somente pro O povo geek Como a gente O povo que curte o sci-fi E tudo mais Que é a questão da Da IA Da inteligência artificial E eles abordam Esse tema De uma forma Tão complexa E tão interessante Tão envolvente Cara Que Nossa É um jogo Excelente E O desenho Conseguiu trazer A essência Eu sei Que eu falo De essência Aqui Que a adaptação Pra mim é isso Eles conseguiram Trazer a essência Do Mega Man Porque No desenho Você vê Que ele tá Na cidade dele Que é a cidade Dos robôs E tudo mais Ele Ele é um robô Doméstico Como ele foi criado Pelo Pelo Professor Lá Ajudando em casa Tem a Roll Ah eu esqueci O nome do cachorro Tem o Rush O Rush O cachorro Tem a Roll A irmã dele E tudo mais Eles estão cuidando Da casa Lá pro doutor Professor E tudo mais Mas sempre que acontece Alguma coisa Ele também é um herói Ele tem essa dupla Identidade também Acontece alguma coisa Com os robôs Do doutor Wiley Ele sai Pra enfrentar Esses robôs E é interessante Quando ele vence O robô Ele encosta A mão dele Na lataria Do robô Que ele venceu E transfere Os poderes Daquele robô Pra ele E ele usa Esses poderes Pra derrotar Os outros Então tipo Essa é a essência Do Mega Man Sabe Vencer inimigos Pra se aprimorar Pra ficar mais forte E conseguir vencer Os demais Que são um pouco Mais difíceis E isso é fantástico Fantástico Porque a animação Foi muito bem feita Na minha opinião E é isso Pra mim foi uma Excelente adaptação Obrigado Wesley Por lembrar dessa Maravilha Que foi na minha infância E temos a adaptação De um game Também Que o Alisson Adora É fã Sabe todas as magias Do jogo Cássio Levânia Quem sou O Grêmio Cara Mano Ah tá Mano Eu vou falar Só das duas Primeiras temporadas Que foi que eu assisti Por algum motivo Pra mim Eu senti Quem assistiu Descorda comigo Pode discordar E falar Porque Alisson Descorda Eu também Só acho que A duas Primeira temporada Ela não conseguia Ser terceira Sim Eu não sei o que aconteceu Mas pra mim A terceira Ela conseguiu Dar uma decaída Não conseguiu Deu uma decaída Ela deu sim Uma decaída Deu uma decaída Não conseguiu me prender Como as outras Duas primeiras As duas primeiras Conseguiu me prender Foi foda Foi interessante Mas a terceira Sei lá Faltou algo ali Não sei se foi A essência Porque eu não Consegui assistir tudo Pra entender Mas as duas primeiras Manteve a essência Do que é Castlevania Que é a questão Do castelo Do Drácula O nome Do bagulho É Castlevania Que é o nome Do castelo Do Drácula E tudo mais E traz a história Por trás Desse castelo Toda a história Do Drácula Ele com a humanidade Por que ele odeia A humanidade Do filho dele Por que o filho dele Existe Qual que É o legado Disso tudo E é foda Eu vou tentar Dar um monte de spoiler Assistam É foda Mas a terceira temporada Tenho o que dizer Porque realmente Eu não consegui Assistir aquilo Perdeu muito Do 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 Que Que é O Castlevania E por isso Eu não consegui Me treinar Perdeu muito Mas vamos falar De adaptações Que não foram feitas Ainda Que é A série Do Senhor dos Anéis Da Amazon Que ainda Está em produção Mas ainda não Teve nada Ainda Né Wagner Tem umas notícias Por exemplo Teve uma notícia Recentemente Que uma Uma atriz Ela se machucou Fazendo a gravação E tal Mas ainda está Em produção Ainda estão gravando Então vai demorar Um pouquinho Eu vou testar E botar minha mão No fogo Aqui Prova eu Eu vou me arriscar Botar minha mão no fogo Aqui Porque assim Eu tenho que dizer Cara Eu estou surpreso Com a Amazon Eles não me decepcionaram Até agora Estão fazendo um trabalho Excelente Estão trazendo séries De qualidades Animações de qualidades Então eu ponho a mão Na mão no fogo Que essa porra Vai ser boa Ela está trazendo Muita coisa boa Atualmente lançou Um filme Guerra do amanhã Eu achei que o filme Era Mano É um filme muito bom Cara Eu acho que é uma adaptação Esse filme também Então É um ator Que fez O Senhor das Estrelas Senhor das Estrelas Do Guardinho da Galáxia É o Chris Pratt Mano O filme é muito bom Cara E a Amazon caprichou No filme Não é aquele filme Tipo Ah Vou fazer meia boca Aqui Não Os caras Fez um baita filme Então Então o que o Arius Está falando É válido Dá para esperar Uma baita De uma série Do Senhor dos Anéis Entendeu Porque o Senhor dos Anéis Dá para ser muito bem Explorado Mesmo porque O autor dos livros Criou a própria língua Do Mano O cara criou uma língua No livro Mano O cara é muito top Então a Amazon Não vai fazer Qualquer coisa E se fizer Já fica Detada a Amazon Se fizer Qualquer coisa A Panbase Vai acabar Com você Você vai ganhar O selo Ramon De descontentamento Vai mesmo É uma obra Que você tem que ter Cuidado Quando você vai Mexer com isso Você tem que ter cuidado Tem que ter cuidado E paciência Tem que ter paciência Para fazer as coisas Então Mas eles estão com paciência Porque desde que foi divulgado Foi aqui um tempo Já faz quantos anos Já Wagner Tem uns dois anos Acho Então Os caras estão Tentando fazer um negócio Sério Então não é algo assim Ah vou fazer meia boca Aqui É isso aí Não me decepcione Não decepciona Porque realmente Eu defendo muito A Amazon também Ela faz muita coisa boa Pô O The Invencible Não É assim Excelente Eu não assisti tudo ainda Então não posso falar Com tanta propriedade Assim Mas pelo que eu assisti Até agora É sensacional Aquele primeiro episódio Aquele gancho Do primeiro episódio Para mim Você começa Tipo Você vê o final Daquele primeiro episódio E fala O que? O que está acontecendo? Aí você tem mais vontade De ficar assistindo Tipo o resto Então Cara É da hora E eu queria aproveitar Esse momento Que a gente está falando De Amazon Para dar uma alfinetada Gerar um pouco de polêmica Aqui Porque assim Netflix E Amazon Comecei com a Netflix Como a maioria E tal Sim E eu tenho Uma crítica Eu tenho uma alfinetada A fazer Com relação a Netflix E Amazon Uma diferença entre as duas Que porra Velho A Netflix Ela tem uma série Muito podas Ela tem umas produções Sensacionais Netflix Você sabe fazer coisa boa Quando ela quer fazer Sabe fazer Mas a Netflix Tem um grande problema Eu não sei Se isso vai chegar A eles algum dia Mas se chegar Eu não sei quem é você Que escreve As sinopses Das séries E filmes E obras Da Netflix Mas seja você Quem for Cara Por favor Cara Ou mulher Sei lá Quem seja Melhora Por favor Porque aquelas sinopses São horríveis Se eu ver Uma série da Netflix Se eu ler a sinopse Eu não assisto Eu juro pra você Se eu ver o trailer Beleza Eu até consigo Porra O trailer está da hora Eu vou assistir Mas se eu ler a sinopse Eu não quero assistir Aquilo de jeito nenhum Porque as sinopses São horríveis Não dá vontade De assistir Não te chama atenção Não te compra Pra assistir o bagulho Tá ligado Em compensação A Abras Não faz isso De uma forma excelente Eu leio uma sinopse De qualquer coisa da Abras E eu fico Caralho Eu preciso ver isso agora Eu preciso assistir isso Porque os caras Fazem uma sinopse Sensacionais O negócio te prende O negócio te deixa Numa curiosidade Que pô Vocês vão conseguir Saciar assistindo Os caras Têm a sinopse E não me acham Que eu falei assim Eu vou até reassistir Essa porra É isso É isso Cara Você Olha Você assiste Stranger Things Vai perguntar Que cachorro Que é carne Eu não sei Vai ver Ele não gosta Você leu a sinopse Como assim Você leu a sinopse Do Stranger Things Não Eu não me atrevi A isso Obrigado Estou muito feliz Com a série Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu só assisti Stranger Things Por conta do Wesley Porque ele falou Que era uma série boa E que ele assistiu Numa madrugada só Ele falou Ah eu peguei uma noite lá Peguei Assisti tudo Numa tacada só Mas eu assisto Numa pancada só mesmo Não tem coisa Não mas Eu também A partir da segunda temporada Eu só assisti Numa tacada só Mas assim A sinopse Não tem nada a ver Quando eu li a primeira vez Nossa Essa série deve ser uma bosta Não vou nem assistir Aí o Wesley Foi quando a gente Foi a paluderia ainda Aí o Wesley falou Não mano Essa série é boa Eu assisti Uma tacada só Como que é o nome do filme Que você falou aí Wesley Como que é o nome do filme Que você falou Da armas A guerra do amanhã A guerra do amanhã Eu vou ler a sinopse aqui Só pra Só pra comprovar Lê a sinopse aí Nessa gravação Vamos lá Viajantes do tempo Chegam de 2051 Trazendo uma mensagem urgente Trinta anos do futuro A humanidade está perdendo Uma guerra contra alienígenas mortíferos A única esperança da sobrevivência É enviar soldados e civis Para lutar no futuro Determinado a salvar o mundo Por sua filha Dan Forrester Se une a uma cientista brilhante E a seu pai afastado Para reescrever O destino Já quero assistir Essa porra É isso Nossa senhora É isso Eu ainda não assisti Mas eu vou Assisti hoje Depois da Depois que Viu a crítica do filme Os caras estão criticando o filme Mas eu assisti o filme ontem Pô, o filme é muito foda Eu acho que eles estão criticando É porque eu acho que esse filme É uma adaptação De um livro Eu acho Se eu não estou enganado Mas eu acho que é uma adaptação De um livro E aí eu Não, mas a crítica Eu não vi Não é comparando a livro Ou nem nada É comparando Tipo falando assim A história é fraca Eu falei Como que a história é fraca Eu assisti o acabo do filme Eu achei a história muito foda Eu acho que não é fraca não Só pela sinopse Você já consegue ver Os caras fazem uma sinopse foda O bagulho te chama para assistir Pela sinopse Você consegue ver uma coisa E não tem muito sentido Essa sinopse aí É o que? O pessoal veio do futuro Porque tem que levar o pessoal Do presente para o futuro Por que não mora o presente logo? Como é que é? Não entendi Geralmente quando tem esse negócio De o pessoal que volta Do futuro para o presente Para avisar de algum problema Eles não levam o pessoal Para o futuro Eles mudam o presente Para o futuro não acontecer Para mim não faz sentido Ter que levar o pessoal Do presente para o futuro Então, mas como você vai mudar O presente Se é uma invasão alienígena Tá ligado? Ela só vai acontecer no futuro Se preparar melhor, ué Mas como que você vai pedir? Tá ligado? Os caras vão vir Você pode ter Beleza Vamos tentar se preparar Tá ligado? Pode ser isso Vamos tentar se preparar Mas não vai ter graça Fazer um vídeo Dos caras se preparando Olha Vai ter graça Tudo que o Vainer perguntou agora O filme vai explicar Beleza Beleza Eu vou assistir também Eu vou assistir hoje Depois da graça Ponto É isso Propaganda da Amazon Prime Vídeo de graça Tá bom Patrocina Que coisa aí, Amazon Amazon Patrocina Você Você tem o império aí Patrocina a Netflix também Patrocina a Netflix Assiste um filme Eu não sei se você fala Assiste um filme Chamado Amor Monstros Amor Monstros É muito bom Não assisti Assiste essa pose Esse filme É muito bom também Beleza Já tem a doida Muito bom Beleza Aê Netflix É isso aí Patrocina a Netflix Aê Netflix Eu vou marcar Melhor de você Na hora Na hora que a gente Na hora que eu for Reposso Tipo assim A divulgação do podcast Eu vou marcar A Netflix e a Amazon Falar A gente falou de vocês lá Pelo amor de Deus Dá uma atenção Pra gente aí Eu tenho medo Dos comentários Do Netflix Que os caras Fazem os comentários Putz A Netflix Brasil Ela é Ela Né Ela é de zoeira Ela é Total de zoeira Tem um filme também Filme brasileiro Geralmente Não é bom Mas Tá saindo Discordo 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 E agora que você falou Sobre isso Eu quero falar De uma Ação Esse O que você assistiu Que é É um filme Mano O filme é bem violento Tem até uns Alemão Na porra do filme Brasileiro É um filme É o 7 a 1 É o 7 a 1 É o 7 a 1 É o 7 a 1 Não, não Não acredito Não, do filme Vai tomar Do seu pulo Tá bem Ele de novo Copa do Mundo É o filme é muito bom Eu assisti Gostei muito Bacurau É Bacurau Ele foi proibido Ele é proibido É um ótimo filme É o filme brasileiro Mas é proibido Aqui no Brasil Ó, quem não assistiu Bacurau Assiste Bacurau Bacurau é excelente É um filme excelente É o que eu tô falando Você acabou de falar Que filme brasileiro é uma bosta Não Eu tô falando que Geralmente O filme brasileiro Não é bom O cinema é nacional Tropa de elite Tropa de elite Não, Tropa de elite É excelente É muito bom O Alto da Compadecida É bom também Mas o Alta Compadecida é bom Você tá falando de filme é bom Você tá falando de filme é bom Tipo, tem muito filme ruim também Brasileiro Tem Traldo Brás Eu quero falar sobre O Alto da Compadecida Porque ele é uma adaptação Ele tem que estar nesse podcast Porque é uma adaptação brasileira E uma adaptação excelente Do meu saudosíssimo Arianos Suassuna Cara, é foda Genial E eu tenho que deixar essa homenagem pra ele Porque O Alto da Compadecida É um dos melhores filmes Brasileiro que eu já assisti Na minha vida E ele depresenta A essência Da obra do Suassuna E também a essência Do que é Seu Nordestino Do que é Seu Brasileiro E é isso É verdade E é isso O Alto da Compadecida É sensacional Fui logo te falando I love you I love you É É moreno em francês Vai falando de O Ed falou de Adaptações que a gente está esperando Uma que eu estou esperando também Que eu fiquei sabendo Na verdade recentemente Não Vou falar duas Uma é Uma é uma série Dos livros da fundação De Isaac Asimov Parece interessante Mas não sei O filme não me pegou muito Mas um filme que eu estou esperando muito É a Duna Porque o cara que está fazendo O filme do Duna Ele fez A continuação do Blade Runner Lá Se o cara conheceu O Duna E tiver liberdade Para tentar adaptar Deixar a história moderna O Tene Só que ele Está Está respeitando Bem a obra Então acho que vai ser Um filme muito bom Eu acho que não me engano É Nascenciando O filme do Duna O Duna É verdade Você é o filme do Duna Não é mano Mas Não Não é uma bosta Ai mano Foi Pegaram Pegaram toda Toda a essência do Doom E enfiaram no Porreves Não Vou falar uma adaptação boa O que vocês acharam Da adaptação da série É O Demolidor Nossa Meu Tchau Tchau É Uma das melhores adaptações Que eu já vi Para a série Da Marvel Porque Para mim A essência do Demolidor Está toda ali Não tem como dizer Que não está O Ben Affleck É um péssimo ator Meu Deus Ele não conseguiu fazer O Demolidor Não A gente está falando Da série Mas assim Deixa É que eu queria Só Só dar uma crítica Mesmo para ele Porque ele não conseguiu Fazer O Demolidor Que Beleza E aí Ele Ele acha Que um cego Não tem É Expressões faciais Ele achou isso E no Na série Mano Está totalmente Fiel O Demolidor O ator É bom E a série É excelente Principalmente A segunda temporada A segunda temporada Para mim É a melhor É A gente vai Tentar resgatar O pessoal O pessoal Que fez a série Do Na Negra É É Tentar resgatar Mas que pena Que acabou Pelo O Demolidor Porque ela já foi Caindo aos poucos Por exemplo O Demolidor Foi muito bom A Jessica Jones Foi legalzinha Mas no final Meio que Cagou O O O Homem de Ferro Não O Homem de Ferro Teve o outro lado Luke Cage Luke Cage A primeira parte Foi muito boa A segunda parte Cagou também O Homem de Ferro Cagou O negócio inteiro Então meio que Já foi uma Decrescente Né Ah mas É Sim É que eles quiseram Fazer É O universo Né De série Assim Mas eu acho que Se eles continuassem A do Demolidor É Fica Poderia só continuar Do Demolidor Não precisaria Fazer do Luke Cage Da Jessica Jones Acho que O Demolidor Se eles continuassem Mas eles quiseram Fazer os defensores Né Então tem que ser Eles É Eu acho Se colocasse Aí o Demolidor E as outras Séries Junto Aí dele E aí Achei que ficaria legal Como assim Aí Deixa eu ver Eu achei que a segunda temporada Aí que tem A segunda ou a terceira Que tem o O Justiceiro Aí ficou legal Na segunda Isso Na segunda Aí ficou legal Quando encaixou ele aí Deu uma liga legal Eu achei Se tivesse colocado Aí A gente só falou De adaptações Mais pra filme Ou série Mas E a adaptação Do jogo Do Justiceiro O jogo Aí eu vi Uma Então aí Eu não cheguei a jogar Eu vi alguns vídeos Aí que é Que ele é legal Que ele pega Dá umas porradas Ele Faz umas ameaças Aí você escolhe Se tá porrada Se você mata No melhor estilo Eu achei que foi legalzinho É Não O jogo do Justiceiro É que o Rafa não tá aqui Mas eu tenho certeza Que ele ia falar muito bem Mas É O jogo do Justiceiro Pegou a essência Que é o que a gente Tem pregado muito Aqui nessa Nesse podcast A essência do Justiceiro Que é o que o Lúcio Agamã Dizia aí É A violência Claro Violência gratuita Violência gratuita Violência gratuita Sem filme Sem filme Mano Os cara fez isso No jogo Ficou muito louco É Uma série de adaptação Não sei quem jogou Alguém já jogou Max Payne Já Eu joguei Nossa Você viu o filme Do Max Payne É uma bosta Tem filme do Max Payne Procura Procure Procure Tem Tem o filme do Max Payne Eu não acredito Hitman Alguém já jogou Hitman? Sim E tem o filme do Hitman O filme O filme O que eles acharam do filme? O velho É uma bosta Aquele filme Mano É um filme Que ele é baseado em um livro Eu não sei se o Wagner já leu Mas só que o pessoal Que leu o livro Ele critica Que poderia ter feito melhor Aragorn Aragorn Poderia ter feito muito melhor Eu li um pouco Mas por exemplo Eu acho que a melhor adaptação De um filme Para jogo É Uncharted Porque Uncharted É um Diana Jones Moderno E Pode não ser o mesmo nome Você sabe que estão fazendo Um filme Um filme Ou é uma série Do Uncharted Filme É um filme A série é Um ator que fez Não Quem vai fazer Nathan Drake É nada mais Nada menos Que o ator É o filme é Aranha Atual Eu esqueci o nome dele Roland Isso Tom Holland É o Rolando Rolando Ele Ele mesmo Ele mesmo Tá falando Que o filme Vai ser ruim O próprio ator Está falando Não gostei Não tô gostando De fazer o filme O filme não é assim Mano Como que esse cara Combina Pra ser Nathan Drake Os caras Não sabem o que tá acontecendo Tipo Eles querem pegar O ator Que tá em evidência Tá ligado Achando que isso Vai fazer o filme Dar certo Vamos falar de adaptação Que eu curti Eu curti muito Que é The Witcher The Witcher Ficou boa O The Witcher Os jogos Já são adaptação Dos livros E o filme A série é adaptação Dos jogos E dos livros A música Em versão dublada Do nossa língua Que impreguei Na mente Muito bom Deu um trocado Vai tomar do chão Vai tomar do chão Só um minuto E o negócio Prende que nem chiclete Não sai mais Muito top E a Jennifer A atriz ficou foda Gostei da atriz Ficou muito top Até a A série Ficou legalzinha A série Ficou legalzinha Ficou muito top E vai ter A Witcher Acho que Semana que vem Já É Então Já vai te casar Com esse A Nexocast Propaganda Gratuita Da Netflix The Witcher Segunda temporada Aí sim Vou marcar o Netflix Nos post Só para ver os comentários Para dar risada É mano A gente acha que falou De quase todas as adaptações Assim Ah Uma adaptação Uma adaptação Vamos ver se você já assistiu Motoqueiro Fantasma Nossa Com Nicolas Cage É Lógico que é com ele Só tem ele Tem a versão Do Agente Ausfield Claro Mas é o motorista Fantasma Não é motoqueiro É motorista Ele dirige um carro Caramba Aí Cadê a lealdade Ao roteiro É quase um Motoqueiro Uber É quase um Motorista Uber Fantasma É A motoqueira É só sem a moto Fala É o Nicolas Cage Porque primeiro O primeiro filme Eu gostei do filme Do Nicolas Cage Eu não estou falando Que não gostei Eu gostei O filme ficou muito bom Eu gostei Eu vejo pessoas Criticando o filme Mas eu gostei do filme O filme ficou bom Sim O segundo filme Que cagou um pouquinho Mas ficou tão bom É Eu acho que o primeiro filme Ficou bom Porque ele assumiu Ser Brega Ele assumiu Ser um filme ruim Sim É aquilo que vai Exatamente Exatamente Eles não tentavam Se levar a sério Tipo Vamos fazer o bagulho Sim E por exemplo Já pegando A deixa do Nicolas Cage Eu assisti Para falar um pouco Deste aqui Do Color Out of Space Que é A cor que veio do espaço Que é uma adaptação De um conto Do Lovecraft E ele Esperado pelo Nicolas Cage E eu vi Eu vi que A opinião dele Estava meio Dividida Estava tipo Metade Tipo 50% Mas eu gostei Muito do filme Porque ele não se levou A série Talvez ele se levou Um pouco Ele passou Talvez A sensação Que ele estava Se levando a série Em alguns momentos Mas se você Ver o filme No geral Ele não se leva A série E ele consegue Fazer um negócio Muito legal E tipo As cenas exageradas Do Nicolas Cage Surtando Imagina Até já vou dar Um verso para o próximo Mas Vocês assistiram O Iluminado? Sim Imagina o Jack lá Estou falando Com o Iluminado Tentando imitar O Nicolas Cage Surtando Nossa É mentira Isso para ontem Preciso ver isso Essa foi demais Melhor Comprar Tá louco O Nicolas Cage Está Está O Onde 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 Olha Olha Cara Não Mas Assim Tem mais de duas horas De podcast Já rolando Mas Eu acho Assim Que deu para a gente Passar um pouco Do Do que que é A Adaptação Tem claro Que tem Um bilhão De filmes Que foram adaptados De livros Games Ou games Baseados em livro E tudo mais Que se a gente fosse falar Ia ser tipo Não sei quantas horas Ia ser de podcast Mas É muito tempo Muito tempo O pessoal Se gostou Desse assunto Deixa nos comentários Quem sabe A gente pode fazer Uma parte de dois Uma parte de três Exatamente Se vocês comentarem E já deixem nos comentários Quais são as adaptações Que vocês gostariam Que a gente falasse Exatamente Uma parte de dois A gente pode estar falando De adaptações Que a gente pode ter esquecido A gente tentou lembrar De todas Que marcaram Claro que tem Um bilhão de adaptações Tem Drácula Por exemplo Não é Wallace Com certeza Grande mestre Grande mestre Tem Drácula Teve um filme Inclusive do Drácula Que foi meio que O origem do Drácula Drácula está na montada Isso Várias outras coisas Que a gente pode deixar De passar Mas eu quero muita coisa Para a gente comentar A gente quis falar De coisas principais E é isso pessoal Pelo menos Aí Mais de duas horas De podcast A gente tem Bastido recordes A cada episódio Começando por uma hora E pouco Depois de uma hora E meia Depois de uma hora E quarenta Agora batendo Duas horas De podcast Porque realmente O que a gente tem falado Aqui é como se a gente Já se conversou Um na frente do outro Aqui A gente usa discórdia Para poder gravar Isso aqui E é isso aí A gente bate papo E se bobear A gente vira noite Conversando Mas a gente não quer Transpapos Mas parecer Isso num podcast Porque senão Fica muito Constativo Para você estar Acompanhando Mas é isso Mas é isso Mas é isso Mas se vocês gostarem Comenta No youtube Porque é o único lugar Que dá para comentar O podcast Dizendo que Se quer Uma parte 2 Falando sobre Adaptações E tudo mais Porque adaptações Não é só Filmes Série Tem também Games E tudo mais Então é muita coisa Para falar E nem falou Da Lufa Mangas Que vocês Estavam falando Antes É A gente falou Do Antes de gravar O podcast Que é uma Das adaptações Da DC Da Da Vertigo Da Vertigo Uma baita história De conto de fadas Misturando Investigação Um negócio Muito top A gente pode até Falar um pouco Num próximo podcast Sobre isso Mas é que é muita coisa Mesmo para falar Mas a minha parte Aí é isso Espero que vocês Acompanhem Os próximos podcasts E deixar para os amigos Se despedir de vocês Olha pessoal Obrigado Até a próxima Isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E se corrigir Para quem não entendeu Não é Mangoso O jogo Dos espaciaizinhos Dos garotos Do espaço Na nave espacial Lá sabotando Uma outra Não Tá Deu Wolf Among Us Porque não conhece Procura É uma HQ Da Da DFC E tá muito fora Da TELT É isso E assistindo Filmes Não precisa Não levem Filmes de jogos Se divirtam Assistindo Que vale mais a pena E pra você Que tá assistindo Aí Ou assistindo Escutando No caso Pode também Se você tem Amigos Ou primos Que gostam Também Desse tipo De assunto Mostra pra eles Também Dá uma Dá uma Forcinha Também Já vai Colocando Pra Outras pessoas Escutar Porque Pô A gente falou Já de Adaptações Que A gente falou Mais de adaptações Engraçadas A gente falou De todas Adaptações sérias Engraçadas E pode Assistir Alguma delas Se você não assistiu Algumas delas Que a gente falou Você vai se divertir Bastante É isso aí Pessoal Agradeço Vocês escutaram Até aqui É muito tempo Escutando um podcast Mas se escutaram Até aqui Um forte abraço Pra vocês E da minha parte Tchau Falou galera Tchau Tchau Tchau